Música Pessoal, boa noite a todo mundo, boa noite. Estamos começando só com 16 minutos de atraso, então estamos no tempo regulamentar. Pedir desculpa para quem chegou no horário em cima, nós ainda estávamos aguardando a chegada do Guilherme Boulos. O Boulos escreveu agora, teve uma reunião emergencial com as coordenações do MTST em Itabuão, e ia sair de lá e vir para cá. Então a nossa sugestão é a gente começar, ele chegando, vem para a mesa e dá o pitaco dele. Mas se a gente ficar esperando, vai perder um bom tempo aqui. Nós decidimos fazer essa conversa sobre a Venezuela por motivos óbvios. Está todo mundo acompanhando na imprensa, uma crise muito grave, econômica, política, uma radicalização muito intensa do cenário político na Venezuela, um cenário que é muito complexo, cheio de paixões, e que a gente tem observado o tratamento que a mídia tem dado, essa mídia hegemônica brasileira, que é um tratamento, é um pensamento único. É só pela negativa, é só pelo ataque ao governo eleito democraticamente na Venezuela, e as ações que estão ocorrendo na Venezuela, muitas delas ações de provocação nitidamente fascistas. Então, diante dessa situação complexa, do tipo de tratamento que a mídia brasileira tem dado ao tema, é que nós definimos fazer esse bate-papo sobre a situação desse país irmão. Convidamos para essa conversa o Guilherme, da coordenação do MTST e da coordenação da Frente Povo Sem Medo, chegando e ele vem para a mesa, convidamos para essa conversa o professor Igor Fuser, da Universidade Federal do ABC, que eu já convido para a mesa. O Igor foi diretor do Barão de Itararé, primeira gestão do Barão de Itararé, poderoso Igor Fuser. Não, ele foi para outras áreas, ele foi para outras áreas. Ele abandonou o jornalismo para ir para relações internacionais. Exatamente, ele ajeitou a casa e foi-se embora, foi isso. Convido para compor a mesa, Paola Estrada, da Alba Movimentos, venha para cá, mocinha. E convido para compor a mesa, Socorro Gomes, do Conselho Mundial da Paz, socorro. Fica aqui ao lado, eu vou ficar aqui no cantinho, porque eu tenho de vez em quando que dá uma fugida. Não, é que de vez em quando eu tenho que dar uma fugida para fumar. Então, é isso. Eu já queria anunciar uma iniciativa que a gente tomou essa semana, reunião na terça-feira, não foi isso? Foi na terça, não é? Onde, diante da gravidade dessa situação da Venezuela, como eu já falei, nós estamos pensando em montar um comitê aqui no Brasil, em solidariedade, um comitê contra as ações terroristas na Venezuela, contra qualquer tipo de ingerência externa na Venezuela. Esse comitê vai ter uma primeira reunião ampliada, participam desse comitê, os três que estão aqui na mesa, mais é Reinaldo, mais o Breno Altman, mais o jornalista Rodrigo Viana. Nós vamos então fazer uma reunião mais ampliada, para ver aí que tipo de iniciativas nós podemos tomar no Brasil, para enfrentar esse debate que ocorre sobre a Venezuela. Então, ficou marcado, para quem quiser, é um comitê que vai ser aberto, ficou marcado para dia 31, terça-feira, daqui a duas terças-feiras, se eu não me engano, dia 31 de julho, logo após a eleição da Constituinte, então aí a gente já vai estar sob o impacto dos resultados da Constituinte na Venezuela, dia 31, às 14 horas, 14, não é, Zé? 14 horas aqui. Então, quem quiser vir aqui para dar sugestão, marcamos às 14 horas, porque nós estamos convidando, vamos convidar vários parlamentares, e eles têm que vir e sair correndo para voltar para Brasília. É por isso que optamos por esse horário de 14 horas. Mas esse é o primeiro bate-papo, estão todos convidados, aí nós vamos ver que tipo de ação podemos desenvolver com relação à Venezuela. é isso? Passar de imediato a bola, depois você quer dar o seu aviso já ou deixa para depois das falas? Queria dar um avisozinho da Escola Florestan Fernandes, vai lá. Moçada, a Escola Nacional Florestan Fernandes vai fazer um debate com o professor sociólogo Gessé de Souza, no dia 29, um sábado, não é, das 10 horas da manhã até meio-dia, e vocês estão convidados. A Escola Nacional Florestan Fernandes é em Guararema. Beleza, então vamos direto para o debate? Passar, vocês combinarem, é o Igor que começa, é isso? Bom, pessoal, boa noite, companheiros, companheiras, todos e todas presentes aqui. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui no Centro Barão de Tararé, que generosamente ofereceu o seu espaço, não só o espaço, mas a sua participação ativa e militante nessa causa que precisa crescer, que é a causa da solidariedade ao povo venezuelano. Bom, a gente combinou aqui, nós três que estamos escalados para falar, e o que eu vou tentar fazer aqui é dar uma visão mais panorâmica, um contexto do que está acontecendo atualmente na Venezuela. Depois as duas companheiras vão entrar em tópicos mais específicos e vão tentar ganhar o máximo de tempo possível... Oi? Mais perto do microfone. O máximo de tempo possível para a participação de vocês, para as perguntas, intervenções, a gente poder ter um diálogo rico. A gente está vivendo hoje, a mídia não se cansa de falar, usa um termo que eu questiono, que é o fim do ciclo progressista na América Latina. Quer dizer, em relação à palavra progressista, eu particularmente não tenho nenhuma ressalva. A gente tem desde 2000, aproximadamente, a Venezuela começa antes com a eleição do Chávez, no final de 1998, mas o próprio governo Chávez, ele leva um período inicial até ele deixar claro, mais ou menos, qual seria o rumo que a Venezuela seguiria. A gente pode situar, grosso modo, no início do atual milênio, ano 2000, mais ou menos, o início de um processo de transformações políticas em vários países da América Latina, que terminam por conformar um campo de governos com uma série de semelhanças, com diferenças também, mas, sobretudo, com semelhanças, semelhanças, pontos comuns que os aproximaram e que se caracterizam por elementos progressistas, no sentido amplo da palavra, no sentido do progresso social, no sentido da melhoria das condições sociais, políticas e econômicas nesses países. Então, começando com a Venezuela, você vai tendo, pouco a pouco, mudanças. No Brasil, a eleição do Lula em 2002, as mudanças na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Paraguai, no Uruguai, com a frente ampla, Venezuela, já falei, também, alguma correspondência na América Central, El Salvador, Nicarágua, uma experiência efêmera em Honduras, e, antes de tudo, como legado de um outro período histórico, a persistência de Cuba socialista. Então, quer dizer, a gente tem realmente governos progressistas. Eu discordo de se falar num ciclo. Essa ideia de ciclo, ela é muito perigosa, porque ela induz a um certo fatalismo, como se nós tivéssemos leis inexoráveis da história, contra as quais não podemos fazer nada. Então, a nossa margem de liberdade, a nossa possibilidade de interferir nos acontecimentos, ela fica anulada, se você leva ao pé da letra essa ideia de ciclos. Então, tivemos um ciclo progressista, agora temos um ciclo conservador, só nos restaria ficar de braços cruzados, quietinho, estudando, talvez, nos preparando para um dia, talvez, quem sabe, no futuro, voltarmos a ter um ciclo a nosso favor. A realidade é muito mais complexa, ao mesmo tempo em que existem derrotas das forças progressistas, ou forças de esquerda, na América Latina. O cenário não é só de derrotas, o cenário também é de vitórias. Em pleno fim, suposto fim do suposto ciclo progressista, tem uma eleição no Equador e ganha o candidato de esquerda. Por uma diferença pequena, mas a vitória da direita na Argentina também foi por uma diferença pequena. A vitória da Dilma também foi por uma diferença pequena. As diferenças têm sido pequenas. A eleição do Nicolás Maduro também foi por poucos votos. Ou seja, temos uma disputa, temos luta. Tivemos vitórias recentes também e temos luta, temos resistência. Está lá a Bolívia. A Venezuela está resistindo. Temos um governo progressista em El Salvador. Temos um governo na Nicarágua, da frente sandinista, que foi eleito com mais de 70% dos votos. Ninguém teve isso em nenhum desses países todos que eu mencionei antes. Então, quer dizer, é um cenário bem mais complexo. O que caracteriza esse período progressista que se abre em 2000? Eu citaria dois pontos. Uma conquista de maior autonomia dos países da região, maior autonomia em relação à potência hegemônica, que são os Estados Unidos, políticas externas independentes, e, sobretudo, projetos de integração regional com base no fortalecimento da soberania desses países e na autonomia maior da região. A CELAC, no âmbito latino-americano, a UNASUL, o fortalecimento do Mercosul, o surgimento da ALBA, que é um projeto de integração em novos termos, com base na solidariedade e não na competição, assim por diante. E, internamente, em cada país, ressalvadas todas as diferenças, que são diferenças muito grandes, mas você tem, em todos os países, a busca da inclusão social, da melhoria das condições de vida das populações, a conquista de uma vida digna para as multidões, maiorias desprivilegiadas, a retomada do desenvolvimento econômico em cada um desses países, então, o fortalecimento do Estado como agente de políticas públicas, de inclusão e de desenvolvimento. Esses projetos, eles se consolidaram, eles mostraram, na prática, que não eram fogo de palha. Esses governos foram reeleitos várias vezes, conquistaram uma forte legitimidade democrática, democrática, atestada em eleições absolutamente limpas e incontestadas. E esse projeto, ele se choca, desde o início, com os interesses do imperialismo estadunidense e com os interesses das classes dominantes internamente em cada país. Porém, essas tentativas que sempre houveram, a resistência elitista, conservadora, reacionária aos governos progressistas, ela sempre existiu, mas, num primeiro período, numa primeira fase, essa resistência foi suplantada, sem muita dificuldade. Vários fatores pesaram a favor desses governos progressistas. O acúmulo de lutas anteriores, a construção dos movimentos sociais, o saldo de lutas históricas do povo de cada um desses países. Isso contou a favor. Outra coisa que contou a favor é que a miséria, a exclusão social, a marginalização do povo, da classe trabalhadora, era tão intenso nesses países que, com medidas bastante simples, como, por exemplo, na Venezuela, na Bolívia e no Equador, o redirecionamento da renda do petróleo, no caso da Bolívia, também do gás natural, só você pegar essa riqueza e redirecionar, em vez de ela ir parar nos bolsos de uma pequena minoria de privilegiados nesses países e de empresas transnacionais, ser redirecionado para projetos sociais, para melhoria das condições de vida, só isso já produziu uma transformação tremenda. Temos aqui o exemplo no Brasil, uma quantidade de recursos relativamente pequena no orçamento federal, se fez o Bolsa Família, se fez uma série de outros projetos sociais, que, embora muito limitados, fizeram uma diferença para muitos milhões de brasileiros. Também pesaram a favor dessas experiências fatores internacionais, um fator totalmente casual, mas que foi muito bem-vindo, um ciclo econômico, e aí sim um ciclo econômico de valorização das matérias-primas. Nossos países, historicamente, desde que eles existem, desde a chamada conquista ibérica e do extermínio dos povos originários, nossos países nascem como Estados-nações, com uma função no sistema capitalista internacional de fornecer produtos primários. Isso não foi o Chávez que inventou, não foi o Evo Morales. Isso está cravado na formação histórica de cada um dos nossos países, inclusive do Brasil. Esses nossos produtos, matérias-primas, eles viveram, na década passada, um ciclo de alta valorização no mercado internacional. Isso deu fôlego financeiro para que esses governos pudessem se consolidar e levar adiante as suas políticas públicas de cunho social. E um cenário internacional também de enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional, surgimento de novos atores, especialmente da China, que vem se tornar um parceiro comercial importantíssimo de cada um dos nossos países, nos deixando menos dependentes economicamente dos Estados Unidos. No entanto, passados alguns anos, as coisas começam a mudar. Um marco aí é a crise de 2008, a crise internacional do capitalismo. Ela não bate aqui imediatamente com a mesma força, mas ela se prolonga, aliás, ela se prolonga até a atualidade, e ela vai tendo os seus efeitos. Aqueles preços favoráveis das matérias-primas, eles já não são mais tão favoráveis, especialmente o petróleo, que vai incidir fortemente sobre a Venezuela. O preço do petróleo caiu de 120 dólares o barril para pouco mais de 20 dólares. Hoje está entre 45, 50, 50 e poucos, mas é muito menos do que a Venezuela precisa para estabilizar o seu comércio exterior. Existe esse cenário de crise e existe uma contra-ofensiva política dos Estados Unidos de recuperar o controle sobre o seu histórico quintal, que é a América Latina. Nós, leitores da mídia burguesa, temos muita dificuldade de ter uma noção da importância do que aconteceu na nossa região a partir de 2000. Nós, pela primeira vez, desde o início do século XX, ensaiamos um afastamento em relação aos Estados Unidos. Começamos, pela primeira vez, como bloco, como conjunto de países, a andar pelas próprias pernas, sem seguir os ditames vindos de Washington. Isso tinha acontecido antes em forma isolada. Cuba, algumas tentativas que foram esmagadas, como no Chile, mas, como bloco, pela primeira vez. Estávamos colocando fim à doutrina Monroe, a ideia da América Latina como um espaço exclusivo de domínio político e econômico dos Estados Unidos. Evidentemente, o império parte para a contra-ofensiva, utilizando todos os seus recursos de poder, recursos econômicos, recursos ideológicos, e em aliança com as elites locais, com as classes dominantes de cada um dos nossos países, que nunca aceitaram esses governos, nos quais elas não se sentiam representadas. Então, passamos a viver, a partir do final da década passada, uma contra-ofensiva imperial, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente pode citar só de passagem o golpe de Estado em Honduras, golpe de Estado no Paraguai, e uma série de outras incursões das forças reacionárias, sempre de uma forma consertada com os Estados Unidos, e que tem dois objetivos. Um objetivo bastante óbvio, que é a volta ao status quo anterior, a volta à situação anterior, que é o que nós estamos vendo no Brasil com o golpe de 2016. A remoção dos governos progressistas e a reconstituição do poder das classes dominantes, a volta da influência dos Estados Unidos a ser predominante nesses países. Esse é um objetivo bastante óbvio, bastante visível. Um outro objetivo que não é tão óbvio, mas que a cada dia vai se tornando mais visível, é de que não se trata simplesmente, nesse momento que nós estamos vivendo, de substituir os governos progressistas, os governos mais à esquerda, por governos conservadores, como se fosse uma alternância no poder, como é vendido pela mídia. É algo muito mais grave, algo muito mais profundo. Se trata de expulsar a esquerda dos governos, do Poder Executivo Federal, basicamente, expulsar a esquerda de tal maneira que ela não possa mais voltar. Trata-se de blindar as instituições do Estado para que nunca mais se repita o que aconteceu na década passada. Então, as lideranças, elas não são apenas retiradas dos seus cargos, mas trata-se de impugnar politicamente essas lideranças, como nós vimos no dia de ontem, com a condenação, em primeira instância, do ex-presidente Lula. Outras lideranças em outros países sofrem perseguições semelhantes à que o Lula está sofrendo. A Cristina Kirchner, na Argentina, o Lugo, no Paraguai, o Manuel Celaya, em Honduras, e assim por diante. Se trata de destruir partidos políticos, como está se fazendo, sobretudo, com o PT na atualidade. atacar movimentos sociais, atacar sindicatos, todas aquelas forças da esquerda que possam dar sustentação para uma nova ascensão das forças populares em busca da conquista do poder de Estado, pelo menos da chegada a aparatos de governo. Esse processo não se leva adiante sem violência. Não nos iludamos com o período que nós vivemos até agora no pós-golpe. A perspectiva no Brasil é de violência crescente, e isso é em toda parte. Prisão na Argentina de ativistas sociais importantes. O retrocesso conservador não pode ser levado adiante sem violência, porque ele também não pode ser levado adiante sem enfrentar resistência. Então, o que se passa não é simplesmente uma variação no jogo político, uma alternância no poder, dali a pouco, nós acharmos que vai ter eleições, que vai ser tranquilo, como parecia tranquilo em alguns anos atrás. O cenário não é esse. Na Venezuela, o que nós temos é algo que se relaciona com o que eu falei num grau, numa intensidade extremamente maior. Na Venezuela, o processo de transformações sociais e políticas foi muito mais profundo do que em qualquer outro país. na Venezuela, aquilo que nós lamentamos que não tenha acontecido no Brasil, de ter um povo organizado para defender o projeto progressista, para defender as mudanças, para defender os atores políticos ligados a essas mudanças, isso existe na Venezuela. Uma organização popular pela base. As transformações foram muito intensas em muitas áreas. a formação de comunas populares. São milhares e milhares de comitês onde o povo exerce a gestão do território em escala local. Enfim, uma infinidade de coisas que não dá para entrar aqui em detalhe, que faz com que esse ataque da direita seja muito mais agressivo, seja muito mais violento, recorrendo, sobretudo agora, isso não começa agora, mas agora está muito mais claro, recorrendo a métodos claramente terroristas para tentar quebrar a resistência, enfim, ao assalto que a direita está fazendo ao poder na Venezuela. Duas questões que eu queria aqui assinalar para terminar essa parte e passar para as minhas companheiras de mesa. primeiro deixar claro, a gente vive na Venezuela uma situação que alguns caracterizam como pré-guerra civil ou como conflito civil de baixa intensidade. Não vou discutir aqui esses conceitos, mas uma coisa é clara, existe um risco concreto de guerra civil na Venezuela. Existe um risco, não quer dizer que vai haver uma guerra civil na Venezuela. vamos deixar isso claro, não sei nem dizer se essa, se for pensar em termos de probabilidade, eu não me arriscaria a dizer que essa é uma probabilidade de mais de 50%, mas existe um risco. Existe um risco, existe uma elite raivosa, feroz, ávida, sedenta, de vingança, uma elite que vem com sangue nos olhos, com muita fúria para tentar reverter o processo de transformações que houve na Venezuela, recuperar as suas posições de poder político e econômico e existe uma resistência muito firme de um setor grande da sociedade venezuelana, setores populares que não vão entregar assim tranquilamente as suas conquistas, as forças reacionárias. Então, o que está por trás desses episódios todos de violência, essa intensidade da luta social, da luta de classes na Venezuela, são esses dois fatores que a gente conhece aqui de uma forma muito rala. Lá eles vivem isso em toda a sua intensidade. E um último aspecto para terminar, o que nós temos a ver com isso? Nós temos muito a ver com isso. Em dois aspectos. Em primeiro lugar, o Brasil como país. Não estou falando do povo brasileiro, da esquerda brasileira, nada disso. O Brasil como Estado Nacional. Nós temos alguma coisa, isso nos diz respeito o risco de haver uma guerra civil na Venezuela? É claro que sim. A Venezuela é um país sul-americano, fronteriço com o Brasil. Eu quero destacar aqui a tremenda irresponsabilidade da política externa do senhor Temer, uma política externa em que o Brasil se envolve no conflito venezuelano a favor de um dos lados, totalmente a favor da direita na Venezuela, sem levar em consideração minimamente que seja o Brasil, o Estado brasileiro. O que isso pode afetar o Estado brasileiro? Quando nós tínhamos governos do Lula, governos da Dilma, eles acusavam a política externa independente, chamada de ativa e altiva, do Celso Amorim e depois de outros, como uma política externa de partido que desconsiderava os interesses do Estado brasileiro. Eu não vou discutir isso, isso é uma grande bobagem, mas isso é exatamente o que eles estão fazendo. Uma política externa tucana a serviço do senhor Capriles, do senhor Leopoldo Lopes, da direita fascista da Venezuela. Eles nem sequer pensam, eu não vou nem falar do comércio exterior do Brasil, a Venezuela é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, era pelo menos. Agora, nesse cenário, o Brasil se juntando ao linchamento da Venezuela na OEA, no Mercosul, em outros fóruns, é claro que isso vai ter consequências, já deve estar tendo consequências sobre o comércio externo do Brasil. Não estou falando nem disso, desse aspecto pragmático, assim, mais, digamos, comercial, mais monetário. Eu quero chamar a atenção para o que significa para o Brasil uma guerra civil na Venezuela, uma guerra civil nas nossas fronteiras, o que isso vai significar em termos de refugiados, multidões, multidões de refugiados vindo para o Brasil, como é que nós vamos fazer diante desse fato, na hipótese disso acontecer, mais do que isso, tráfico de armas na nossa fronteira, tráfico de armas talvez para os dois lados que podem entrar em guerra na Venezuela, mais do que isso, envolvimento de atores políticos brasileiros na guerra civil da Venezuela, porque nós vamos nos envolver, eu vou me envolver sim senhor, se eu ver guerra civil na Venezuela, porque os venezuelanos são nossos irmãos e eu antes de ser brasileiro sou internacionalista e estou do lado da esquerda na Venezuela, estou do lado da transformação na Venezuela e vou ajudar a esquerda venezuelana no que eu puder e muitos aqui nessa sala vão fazer a mesma coisa e do outro lado igual, e do outro lado igual, porque nós temos na América do Sul nós temos dois partidos, o partido da direita e o partido da esquerda e eles são partidos internacionais, vamos ter brasileiros lutando contra brasileiros, sim senhor, se houver guerra civil na Venezuela, é isso que nós queremos, é isso que quer o governo Temer jogando lenha na fogueira da Venezuela quando ele poderia agir como mediador, como dialogador e por fim, o efeito que pode ter para a Venezuela também o pior cenário, que é o cenário de derrota da experiência progressista, da experiência democrática, popular na Venezuela, um retrocesso terrível das forças reacionárias e fascistas, estamos falando de fascismo mesmo na Venezuela, o impacto que isso vai ter sobre o Brasil, o empoderamento de certos atores, a gente pode imaginar muito bem quem são esses atores e de crise e de confusão em outros atores que somos nós. Então, é do interesse do povo brasileiro, dos setores progressistas do povo brasileiro, de quem quer uma vida melhor, mais justa, solidária, mais igualitária no nosso país, agir agora em solidariedade aos nossos irmãos e companheiros venezuelanos. Obrigado, eu paro por aqui. Pessoal, é o seguinte, antes de passar para socorro, só três informações. Primeiro, o Boulos acabou de escrever aqui, como eu disse, ele estava em uma reunião da coordenação do MTST em Itabuão, e ele escreveu, não vou conseguir chegar, me desculpem, hoje foi um dia complicado para preparar as mobilizações em defesa do ex-presidente Lula. Então, estou aqui lendo a mensagem dele pedindo de desculpas. queria também fazer um agradecimento especial à TV Fundação Perseu Abramo, que está transmitindo ao vivo aqui a nossa atividade. Parcerona do Barão, além de transmitir ao vivo, depois fica disponível na internet para o debate continuar circulando. Não é isso? Obrigadão. E queria só fazer um convite. Seguinte, o Centro de Estudos de Mídia Barão do Tararé é conhecido como o Centro de Estudos vermelho e geralmente está no vermelho. Ou seja, ele está sempre duro, sempre na pindaíba. E nós estamos fazendo uma campanha, seja amigo do Barão, que é uma campanha para ajudar a bancar essas atividades, bancar essa estruturinha que nós temos aqui. então eu estou fazendo um apelo, quem puder, entre no site do Barão do Tararé, tem lá as formas de contribuição mensal, semestral, anual, ajude a gente a manter a nossa atividade aqui, senão daqui a pouco a gente vai pedir para o Boulos para ingressar no movimento do Sem Teto. Então ajudem, por favor, a manter, é só entrar lá no site e dar a contribuição que for possível. e quem está coordenando essa campanha, cadê? É aquele rapaz ali, do Sidoli, é o que está coordenando a campanha, seja amigo do Barão. Então quem tiver qualquer dúvida é só procurá-lo que ele explica. Passar direto a palavra então para Socorro Gomes do Conselho Mundial da Paz. A bola está contigo. Obrigada. Então, boa noite, companheiros, companheiras. Vou pegar aqui, aproveitar muito da fala do companheiro do professor Igor Fuse. Ele já fez essa contextualização que é importante para nós e eu vou só enfatizar algumas questões. Hugo Chávez, a Venezuela, desde o primeiro momento em que o comandante, o presidente Hugo Chávez foi eleito, vem sendo diuturnamente vítima de tentativas de golpe e de desestabilização. Inclusive com uma em 2002 que quase foi vitoriosa. quando levaram o preso, ele foi encarcerado. E criou um clima de grande comoção e só manteve o governo e o poder por conta da organização e do povo às ruas e da reação popular firme e grande. Então, esse, digamos assim, de lá para cá tem sido constante. Tentativas e o que leva? Claro, como disse o professor Igor Fuso, em todo o nosso continente houve um redesenho do mapa político da região e uma ascensão fruto das lutas populares de governos independentistas, progressistas e que buscavam integração com novos valores, sob novos paradigmas. Não a integração aquela subserviente, aquela, vamos dizer assim, da força maior, como na Europa ou como os Estados Unidos fez aqui, que era um processo de colonização e de imposição dos seus desígnios. Não. A partir daí, a busca e o Hugo Chávez jogou um papel primordial, eu diria que de vanguarda, na questão da busca de uma integração e desse apartamento do império. Ao mesmo tempo que apropriou o Estado bolivariano, apropriou-se do seu recurso. E aí, eu acho que é um dos pontos centrais, vamos dizer assim, dos ataques contra a Venezuela serem tão raivosos, tão cheios de ódio, que, ademais, também aqui no Brasil está se vendo esse fenômeno, que é justamente que o maior, o país, a Venezuela, é a maior reserva de petróleo do mundo. Ainda maior que a Arábia Saudita. E isso saiu das mãos daqueles endinheirados da oligarquia estadunidense e venezuelana, que ali, vamos dizer, utilizava do ponto de vista absolutamente sem compromisso com a nação, com o país e com o povo venezuelano. Tanto é que, com todo o petróleo, a Venezuela tinha índice de fome, de analfabetismo, de pessoas na rua, não produziam sequer alimentos, quer dizer, e com toda essa riqueza, porque não ficava ali. E isso, digamos, foi a reviravolta ocorrida com a Revolução Bolivariana. Depois, vamos dizer assim, com grandes experiências e derrotas anteriores. porque o próprio Hugo Chávez foi preso, não é isso? Numa tentativa, vamos dizer, de tomar o poder com alguns oficiais e com a, vamos dizer, com uma turma ali de militares. Esse é um ponto. Então, ali tirou um grande poder econômico da mão das elites venezuelanas, que não tem nenhum compromisso, nenhuma ligação, vamos dizer, maior com a nação. e os Estados Unidos, as empresas, as grandes donas do petróleo, que mandavam, as irmãs do petróleo que mandavam ali, que dominavam. Isso, aliado a isso, o governo Hugo Chávez, como já disse aqui o companheiro Igor, ele utiliza esse recurso para buscar combater as mazelas sociais seculares. O analfabetismo é um, e aí, de uma forma muito criativa e com apoio de outros países, especialmente de Cuba, não é? Quer dizer, faz as grandes missões, não é isso? Robson 1, Robson 2, enfim, galvaniza as vontades também, porque a grande generosidade da juventude, dos trabalhadores venezuelanos que confiavam e apostam na República Bolivariana, e aí conseguem, então, livrar a Venezuela do analfabetismo. E a questão da fome, quer dizer, a criação das chamadas redes, enfim, de apoio com alimentos baratos, produtos essenciais baratos, chamado mercado, e até as casas das pessoas transformando em restaurantes populares, com o apoio voluntário da militância. então, esse é um fator assim de muito, que leva a muito ódio, não só das forças oligárquicas que perderam essa vida na babesca, mas também do imperialismo ali próximo. Ao mesmo tempo que o Hugo Chaves, do ponto de vista interno, consegue avançar bastante, seja na saúde, na educação, na moradia, mas também do ponto de vista externo, ele joga um papel de vanguarda, ele joga junto com outros governos, como o presidente Lula, como no primeiro momento na Estorquista e tantos outros, derrotam a ALCA, que era um projeto de colonização econômica e política também e cultural do continente aqui, e ao mesmo tempo acena com a questão da integração e da união e cria fóruns importantes, dentre eles a CELAC, a CELAC, a ALBA, enfim, cria fóruns importantes de unidade para enfrentar o imperialismo, para conseguir resistir e caminhar nesse rumo independentista. Então, ele também cultiva e chama atenção, porque, pessoalmente, ele é uma pessoa, foi uma pessoa admirável, vamos dizer, é polêmico, foi polêmico sua atividade, mas de uma extrema coragem, e que incentivava aos povos a questão da autoestima. Isso é uma característica importante, a confiança na unidade, a confiança na luta, a confiança no caminho independente e a denúncia constante das mazelas e de quão nefasto é, vamos dizer assim, a potência imperialista. e faz uma denúncia muito vigorosa. Isso cria uma consciência. Ao mesmo tempo que ali, na Venezuela, o que conta, e essa é outra questão que eu vejo com muita importância, é a denúncia da militarização do nosso continente, que os Estados Unidos, se nós observarmos, e isso é um dos riscos que eu queria enfatizar aqui, que o companheiro Igor levantou, que é a questão de que a Venezuela também não é tão simples ali de fazer uma mudança de regime, de fazer uma mudança de regime como um passeio. Não é bem assim. Não é bem assim, como houve, não estou dizendo que foi um passeio em Honduras ou no Paraguai, não é isso, mas ali foi uma forma, vamos dizer, um com, vamos dizer, fantasiado de mudanças através do parlamento, ou judiciais, aqui mesmo, no Brasil, golpe fantasiado, não é isso? de impeachment por crime de responsabilidade, numa completa vilania, não é isso? É o que ocorreu aqui, mas na Venezuela, desde a época de Hugo Chávez, foi apostado no fortalecimento das organizações populares, que não tinha, tinha o Sindicato dos Petróleos, mas que era, dos petroleiros, mas que era completamente do lado de lá, também eram, vamos dizer assim, era uma chamada aristocracia, e que também não tinha nenhum compromisso, vamos dizer, com o combate, a miséria, a fome, com a independência do país, não é? Então, o que ocorre é que os Estados Unidos, ao ver também perder a sua hegemonia sendo contestada e com a crise, ele está numa contra-ofensiva, e é isso que foi enfatizado aqui, não é que encerrou o ciclo, também acho que não encerrou, mas há uma contra-ofensiva, ofensiva muito forte, muito forte, e utilizando todas as armas, e aí é que vem o fenômeno que o, aqui o, a solicitação de falarmos no terrorismo midiático, não é? Bom, o que ocorre é que nessa, nessa contra-ofensiva hoje, nós encontramos o império, apesar de desgastado, de desmoralizado e de entrando num processo de isolamento, mas ainda é a potência mais rica do planeta, ainda assim, e mais do que isso, é aquela que tem mais poder bélico, poder de fato, é a mais armada, é a que mais gasta em armas, é de longe, é de longe, acho que a China é a segunda, mas fica muito longe dos Estados Unidos, não é? em armas. E, além do mais, uma tecnologia de ponta muito grande, que conta como, às vezes, parece que essa questão do terrorismo midiático e do uso da mídia é uma novidade, não é? Sempre foi utilizado, não é isso? Vamos dizer, se nós buscarmos aqui no Brasil mesmo, desde que eu era pequena, eu ouvia falar, olha, comunista come criança, não é? Faz sabão de velhinhos, não é isso? Não é assim? Eram as coisas mais estapafúrdias. E hoje, o que há hoje é que há um maquinário, não é? E uma tecnologia mais avançada. E todas as vezes que o império quer um país ou um governante como alvo, a primeira guerra é a midiática, é ganhar as mentes e os corações. E é justamente o que estão fazendo para buscar também um pouco aqui perto da gente, o que estão fazendo com Lula. é a destruição das lideranças. É o que tentaram fazer o tempo todo com Hugo Chávez. É o que estão fazendo agora com o governo de Maduro. É tentando criar o caos, aparentar como se a vontade dos imperialistas fosse a vontade universal de todo o povo, não é? Os seus desejos são desejos universais, eles são os humanistas, não é? E que na Venezuela o que está acontecendo é um pandemônio criado por eles. O caos usando o terrorismo de fato, com as guarimbas, com os assassinatos, com as coisas mais cruéis, não é isso? Inclusive com o último que foi aquele roubo do helicóptero e lançamento de granadas, enfim, uma ameaça clara e não fazendo o segredo disso, porque os deputados, tanto do Mood, como os deputados da direita, dos golpistas na Venezuela, se reúnem em Miami com representantes do Estado estadunidense, com deputados e dizem claramente, não, nós temos que desgastar, é preciso criar esse caos, esse clima de medo e terror para que provoque a intervenção. Isso eles dizem com todas as letras e de forma explícita. Então, o que está posto é a tentativa de mudança de regime, colocar um regime, um novo regime, um regime completamente submisso às vontades dos Estados Unidos e das, vamos dizer, grandes empresas de petróleo, do grande capital financeiro. E, para isso, não titubeiam diante de nada. Aí utiliza de tudo, seja o terrorismo midiático, seja, vamos dizer, a explosão, jogar bomba em hospitais, em escolas, assassinar jovens, mulheres, vamos dizer, os chavistas bolivarianos, enfim, criar um clima de total terror. E a atitude do governo Maduro foi uma atitude, no meu entendimento, a atitude dentro deste conflito, de busca da paz, de busca do diálogo. Quer dizer, então, se ninguém se entende, se está um clima, de fato, à beira da guerra civil, então, ele convoca o poder originário, o povo, para dizer qual contrato político quer, que tipo de leis quer para o seu país, como deve ser o governo, o que deve ocorrer, porque a Assembleia, como estava, a, vamos dizer, a Assembleia, a casa dos deputados, como estava, impedia de governar e era um antro mesmo da contra-revolução e do golpe. Então, nem deixava Maduro governar, não é isso? Então, a tentativa, a busca aí da Assembleia Nacional Constituinte é justamente de tentar dialogar e evitar a guerra civil. ao mesmo tempo, é importante ressaltar que a Venezuela é cercada de bases militares, é cercada de bases militares e eu me recordo em 2008, quando foi relançada a Quarta Frota, que os representantes do Império Estadunidense diziam, no primeiro momento, que era para cuidar de, vamos dizer assim, desastres ambientais, furacão, rucão, vamos dizer, para a questão de ações humanitárias, mas, em seguida, disse de forma muito clara, mas aqueles que não estão de acordo e que não gostam da nossa, vamos, do modo de viver estadunidense, dando um recado claro para a Venezuela, sabem para que é esta Quarta Frota e têm medo. Ou seja, a tentativa, o cerco, as armas, o terrorismo midiático, mas, não creio que é um passeio com tudo isso, porque a Venezuela também conta com forças armadas, e forças armadas que não são das menores, são forças armadas comprometidas com um projeto no fundamental, em que pese ter, vamos dizer, alguns aí que traem, como nesses momentos ocorre de grande conflito, de grande agudização da luta de classe, da luta nacionais, mas as forças armadas na Venezuela são comprometidas com os interesses do povo venezuelano, e tem dado mostra, e tem dado mostra, agora mesmo, há pouco, senão, nós vamos garantir a Revolução Bolivariana. Então, isso também significa, primeiro, que é uma força, mas significa que não vai ser uma coisa tão simples, não é? Então, de fato, eu penso assim que há um risco, é um risco, e há um risco de conflito maior ainda, porque sabe que não vão encontrar um povo passivo, não creio, não creio nisso, é a busca do diálogo, e sempre foi colocado, é a busca da paz, mas não é um povo, não é uma nação desarmada, maduro não é um desavisado, muito pelo contrário, não é? Agora, o que ocorre aqui com a Venezuela, aqui expressando e enfatizando aqui o que disse o companheiro Igor, o que acontece ali repercute muito na nossa região, muito, porque como é um projeto de neocolonização para a região, não é só para a Venezuela, eles têm interesses no petróleo e na biodiversidade, e que nós aqui, a Amazônia e a Amazônia coletiva, não só a Amazônia brasileira, não é? é um dos principais bancos genéticos do mundo, e a concentração de outros minérios, inclusive minérios chamados minérios estratégicos, não é? Minérios nobres. Então, creio que a questão para nós, primeiro, é de interesse, é fundamental para a paz, a solidariedade, e depois a questão de qualquer projeto para avançar, projeto avançado, é necessário a unidade dos povos. Então, aqui nós estamos, de certa forma, estimulando e participando, e exercitando também a nossa diplomacia popular, que é, eminentemente, unidade e solidariedade. Então, é nisso que, vamos dizer, é que cimenta a força aqui para reagir, para resistir, para aprofundar essa construção de um projeto avançado. e digo que é ruim para todos nós, porque os Estados Unidos, eles têm buscado retomar aquilo que já foi dito aqui, aquilo que ele considerava como o seu quintal, era a América para os americanos, e têm buscado isso, e têm buscado isso, vamos dizer, de forma, principalmente agora, que começa a perder, a ser questionada, e a sua hegemonia se esfarrapando. Então, aqui é o terreno próximo, próximo, muito perto. Então, companheiros, eu penso assim, que é correto, é necessário, é legítimo, e é essencial a questão da solidariedade à Venezuela. Bom, a nossa arma maior é a fala, mas nós precisamos de ter, com a fala, construir atividades, construir, vamos dizer assim, movimentos como esse aqui e outros, para que a gente possa, primeiro, desmistificar, porque tem muitas, muitas falsidades, muitas coisas que não são verdadeiras a respeito da Venezuela. Então, é importante também debatermos para conhecermos melhor o que está acontecendo. E depois, porque nesse período todo de ascenso das lutas populares e de governo como Evo Moraes, Evo Moraes, o índio, na Bolívia, o operário aqui no Brasil, o paraquedista ali na Venezuela, o Rafael lá no Equador, enfim, todo o nosso continente, quer dizer, aqui nós demos passo muito importante, muito importante, e avançamos do ponto de vista também interno da democracia, do ponto de vista do combate à miséria, à pobreza, mas especialmente, especialmente, do ponto de vista de buscarmos uma independência, uma soberania integrada, ou seja, isso é uma conquista muito grande que nós não podemos perder. A solidariedade, a luta, a denúncia é que vai nos fazer mais fortes para vencer aqui o golpe, o golpe, esse golpe que tem sido deletério, está destruindo tudo, todas as conquistas dos trabalhadores, tem destruído o Estado de Direito, quando esse juiz aí da primeira instância, sem nenhuma prova, condena a maior liderança que o Brasil já teve, sem absolutamente evidência de propriedade lá do tal do triplex, quer dizer, no afã de aplicar aqui um projeto ultraliberal, um projeto completamente submetido à vontade dos Estados Unidos, e para nós reverter isso, para nós revertermos, é muita luta, companheiros, é isso, e viva a Venezuela. Coisinhas rápidas, primeiro, quem não assinou a lista de presença, por favor, está lá com o Cido, assine, que é uma forma de a gente estar mantendo contato permanente para todas as atividades que a gente tem aqui no Barão. Segundo, só informar, já deve estar desatualizado, inclusive, quando passei ali pela TV Fundação Perseu Abramo, nós estamos com 9 mil pessoas que já visualizaram esse debate aqui, 9 mil, é isso, Felipe, ou já passou disso? Já passou disso agora. Já, não é? Então, visualizações dessa atividade e estavam acompanhando em média, porque tem vários sites transmitindo, um dos sites que está transmitindo é a Carta Capital. A Carta Capital, 400 pessoas acompanhando esse debate aqui. Então, além dos presentes, mais 400 na internet e da Fundação, também, mais umas 100 pessoas acompanhando. Tudo bem? Paola, da Alba Movimentos. Boa noite, então, aos internautas e a todos e todas presentes, já que temos tantos. Então, acho que ficar por último numa mesa dessa me ajuda um pouco para eu não falar o que meus companheiros já falaram e trazer um pouco os temas que ficaram faltando para a gente abrir. Então, e aí eu quero focar um pouco mais na crise atual e nos acontecimentos dos últimos meses. Mas, antes disso, talvez nem todo mundo aqui conheça, é bom eu falar um pouquinho de onde eu venho. Eu venho, então, pela articulação dos movimentos sociais da Alba, Aliança Bolivariana das Américas, que aqui no Brasil junta cerca de 25 organizações, que na América Latina está presente em 22 países e são um conjunto de movimentos populares, então, um campo de movimentos populares que vem desde aquelas campanhas antineoliberais dos anos 90, a campanha contra a Alca, e quando o Chávez e o Fidel lançam, então, a proposta da Alba, um conjunto de organizações de distintos países e falam que essa não é uma proposta exclusiva de governos. Isso é um projeto de integração para o nosso continente e que nós, os povos organizados, precisamos fazer parte. e, desde então, nós vemos construindo este processo. Então, um pouco do que eu vou trazer aqui, isso para dizer que é fruto também desse processo coletivo de construção de análises e de entendimento um pouco sobre a conjuntura da nossa região e, principalmente, sobre a nossa ação diante dessa conjuntura. E, dito isso, acho que o Igor e a Socorro nos ajudaram bastante a nós entendermos esse cenário internacional onde se coloca, então, a crise que vive hoje a Venezuela. E só um complemento que eu colocaria, que eles citaram, mas que eu daria um destaque, que nessa síntese que nós temos construído, de que nós vivemos agora um momento de contra-ofensiva do imperialismo estadunidense na América Latina, contra os governos progressistas, contra a esquerda em geral e contra o povo em geral, um marco dessa virada é a crise econômica internacional ali de 2008 e que toda essa crise, não só da Venezuela, mas também, como o Igor falou, os golpes, o golpe no Brasil, o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, toda essa ofensiva que nós vemos vivendo, que ela está dentro de um contexto também de buscas por alternativas à crise econômica do capital. Então, isso tem a ver com busca por fontes de energia, tem a ver com disputas de território e também com as disputas políticas. E a Venezuela, como uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se insere nesse contexto de uma forma estratégica. Então, só esse complemento que eu faria sobre o cenário internacional que os meus companheiros já falaram. uma coisa que é importante a gente demarcar também, assim, que... Por que que... Hoje, assim, a gente não tem dúvida, esse campo nosso dos movimentos e a esquerda em geral, de que o governo da Venezuela é o principal foco de ataque do imperialismo estadunidense nos seus vários aspectos, no aspecto econômico, político, ideológico, e agora no limite de ações de violência nas ruas, na Venezuela. Então, por que que o governo bolivariano, por que que o Chávez e o Maduro se tornaram esses principais inimigos? E aí, um tema que eu queria levantar, que eu já citei aqui, é o tema do petróleo, que a gente tem que ter muita atenção para isso, nesse marco. E também, para além do... o Igor citou também, disso que a gente tem chamado, que é uma síntese, é uma simplificação grande, dá para a gente debater bastante, mas que é o dos governos progressistas. Então, esse balaio que a gente bota tudo dentro desses governos, tiveram políticas de cunha desenvolvimentista, tiveram políticas sociais, e que os governos, especificamente da ALBA, tiveram reformas estruturantes nos seus sistemas políticos, nos seus sistemas educacionais, nas suas economias, tiveram mudanças muito mais avançadas, inclusive, do que os demais governos que a gente coloca nesse aspecto progressista. Então, para além dessas políticas, acho que o Chávez e todo o processo da Revolução Bolivariana tem algumas características e alguns chamados que acendem a luz amarela do imperialismo. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nesse contexto que a gente ainda vive de um momento histórico, pós queda da União Soviética, o Chávez voltou a falar de socialismo abertamente, voltou a falar de revolução e trouxe e resgatou os vários libertadores da América Latina. E acho que essa imagem, esse símbolo da Revolução Bolivariana também é muito importante de ser destruída pelo poder do imperialismo no nosso continente. Então, acho que ele tem também esse mérito de voltar com esse debate e de também não deixar a nossa querida Cuba, que resiste bravamente, mas que passou duros anos no início dos anos 90, e com a Venezuela e com todo o debate que veio junto com o Chávez, tomou força e tomou fôlego para fazer esse debate de estrutura, de sistema e de como a gente combater o sistema capitalista, que modelo de sociedade a gente quer, e de fazer um debate muito mais amplo que para os anos 90 e para a teoria pós-moderna, que ainda predomina bastante, principalmente nas academias, estava enterrado. Então, acho que isso também torna a Venezuela e os governos bolivarianos um inimigo simbólico importante para o imperialismo. Então, assim, desde que... Aí vou falar bem rapidinho, não posso me perder no tempo aqui. Desde que o Chávez foi eleito e começou lá em 1999, a gente assiste muitas ações de tentativa de desestabilização deste governo. Não vou passar por cada uma delas, mas o que hoje a gente... Vários analistas... Vocês me corrijam depois se não concordarem, mas vários analistas têm um consenso de que o que é aplicado na Venezuela é chamado de guerra não convencional. E hoje também chamado de guerra de quarta geração. Que é essa ideia de você ir desestabilizando constantemente, aos poucos, esses governos e com picos de alta e média intensidade. Então, aos poucos, você vai sangrando, 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 e tem momentos de mais intensidade. Algumas características dessa guerra não convencional e que... E aí a gente não falou, o Igor é superespecialista e que também a gente vê muita similaridade com os processos de ocupação estrangeira no Oriente Médio, com as guerras, com o processo da Síria, com o processo da Líbia, com vários processos ali na região. que é esse processo de... São ações cinematográficas, um tripé, que a gente chama das guerras não convencionais. Então, ações cinematográficas, a questão da mídia e a repercussão e repetição dos fatos políticos e das imagens são de grande importância. A questão de inteligência tecnológica, num outro grau que a gente vive hoje, e aí, no caso do Oriente Médio, com muito mais força. e a questão da pressão psicológica e social que isso exerce nessas sociedades. Então, esse tripé das guerras não convencionais, que também não é mera coincidência, tem muita semelhança com a outra região do mundo, que também tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E aí, quando a gente fala da Venezuela e dessa guerra não convencional, que vem lá desde Hugo Chávez, que resultou na tentativa de golpe em 2002, e que vem em processos constantes de desestabilização, no processo da Constituinte, em 99, anterior ao golpe também, a gente divide alguns aspectos, alguns aspectos importantes para a gente tentar organizar mais. Então, essa guerra tem um aspecto que é de guerra midiática, que é muito importante, a guerra econômica e os aspectos políticos que chegam ao extremo da violência, e tudo isso é muito bem articulado. O que a gente aprende na teoria, nas nossas organizações, na Venezuela, a gente vê na prática ali como essas ações são articuladas para desestabilizar e para destruir os símbolos da esquerda e um governo de esquerda na região. Na guerra midiática, até no outro debate que a gente fez aqui, como tinham muitos jovens na plateia, a gente focou bastante nisso, em como são repetidas determinadas frases, determinadas imagens também em relação à Venezuela, em relação ao Chávez, em relação ao Maduro, que vão criando certos consensos, entre aspas, que atingem, inclusive, a esquerda, e a esquerda brasileira não está imune. Então, uma, de que o Chávez e agora o Maduro são governos autoritários, são ditadores, então, vira e mexe, se a gente der um Google, só nos meios de imprensa brasileira, a gente vê o quanto eles citam isso, contraditoriamente, ao mesmo tempo, que cobrem as eleições, e isso é bem fácil de ser destruído, isso que são governos autoritários, que são ditadores. Um segundo, que ficam repetindo, 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 é que esses governos estão levando o país à falência, o que também a gente assistiu muito claramente aqui. Para nós, o que a gente falava, um parênteses, da Venezuela, alguns anos atrás, e às vezes era difícil, a gente vem vivendo com muita intensidade e rapidez no último ano no Brasil, então está ficando cada vez mais claro como é a ofensiva na Venezuela para nós brasileiros, porque muitas coisas que hoje a gente fala de lá, a gente também vive nesse processo do golpe aqui. Então, um é que esses governos, o segundo, que levava esse país à falência, e um terceiro, é que os governos somados, autoritários, que estão levando o país à falência, e que são governos que não respeitam os direitos humanos e as convenções internacionais de direitos humanos. Então, isso é dito repetidamente durante todos esses anos, e até uma parte da esquerda muitas vezes se convence disso, e chega a fazer afirmações desse tipo, sem colocar qual é o inimigo principal para a gente neste momento. Sobre o aspecto da guerra midiática, então eles focam nisso. E aí é aquilo que a gente já sabe, o centro aqui, os vários comunicadores que a gente conhece, um processo da mídia articulada a nível continental e internacional, com um discurso único, e que o que a gente tem observado no último período é que a gente vinha nisso, vinha nesse desgaste sempre na mídia, mas antes era muito mais focado em um público, talvez, mais intelectualizado, até se a gente pegar o parâmetro da Globo, pegava muito mais lá o Globo News do que o Jornal Nacional, para ficar batendo na Venezuela, batendo nos processos. E hoje, nos últimos três meses, a gente vive um processo de massificação da ofensiva midiática contra a Venezuela e contra o governo de Nicolás Maduro, numa intensidade que a gente não tinha visto anteriormente, e que chega à grande maioria da população, com linguagem simples e tal, de que o país está à beira de uma guerra civil e que é preciso uma intervenção estrangeira. Esse é o discurso dos últimos três meses que a gente tem assistido. O outro aspecto, então, a guerra midiática era um. O segundo, a guerra econômica. Sem esse tema, a gente pode entrar em muitos dados econômicos, dos organismos reconhecidos internacionalmente, para mostrar como a Venezuela superou muitas desigualdades sociais durante a Revolução Bolivariana, mas o fato é que até o próprio governo bolivariano hoje fala isso bem claramente, é de que, apesar das grandes mudanças, não foi possível superar a dependência da renda petroleira. E que isso é um grande entrave para o avanço econômico, para o desenvolvimento social do país, principalmente depois da crise e da queda do preço dos barris de petróleo no mercado internacional. Então, isso é um tema fundamental, porque nessa guerra econômica, tem dois aspectos fundamentais, que é o que a gente vê bastante na mídia também, que é o processo de inflação induzida, e aí colado com a questão midiática, um terrorismo midiático em torno da inflação, esse terror que amedronta todo mundo, que é a inflação. e uma inflação induzida. E um segundo tema, que é o tema do desabastecimento de produtos de alimentos, de produtos de higiene e limpeza, e agora, numa situação muito grave, que é da indústria farmacêutica. Esse aspecto do desabastecimento, é importante a gente dizer que, e aí para os que acompanharam mais os processos antigos de Cuba, tem uma similaridade muito grande, porque o que a gente vê é, de fato, um bloqueio, a chegada desses produtos no país, um bloqueio por parte das grandes empresas, das grandes multinacionais, e somado a isso, com a desestabilização interna, um processo de... Eu nunca consigo falar essa palavra em português, sempre me trava, de acaparamento de produtos, de... Essa. Mas que é esconder produtos, para também isso, casado com o processo da inflação, e de como joga isso no mercado. Até março deste ano, o governo tinha feito uma grande ofensiva nesse sentido, tanto no sentido da inflação, como do desabastecimento, de enfrentar, e aí estava bem avançado com o processo dos comitês locais de abastecimento, mas nos últimos três meses, com a nova desestabilização, essa situação volta a ficar mais crítica no país. E, ao mesmo tempo, não podemos negar que existe, de fato, uma crise econômica ali, mas, ao mesmo tempo, não vamos cair no discurso da grande mídia, porque a economia venezuelana está baseada em outros marcos. Assim como... Porque lá a gente... O salário não é como o nosso aqui, que a gente conta quanto a gente gasta com aluguel, com transporte, com comida, porque lá, por exemplo, o transporte, o metrô de Caracas, custa menos de cinco centavos. Lá o processo... O analfabetismo foi... A Revolução Bolivariana acabou com o analfabetismo e aumentou muito o acesso ao ensino superior. Então, os gastos e a economia estão organizadas sobre outra lógica. E o povo venezuelano também tem buscado formas de enfrentar o desabastecimento e toda essa ofensiva no aspecto econômico. E o terceiro aspecto da guerra, esse tema de como é a questão da mídia, dos símbolos, das ideias, essa batalha de ideias, com essa crise econômica, foi agravando também a crise política e o processo de disputa com a oposição foi chegando aos termos que a gente tem assistido nos últimos três meses. O processo de desestabilização vem desde a eleição de Chaves, mas se intensifica com o falecimento do Chaves em 2013 e com a eleição de Maduro. E, de 2013 para cá, a oposição recorreu a ações de violência e desestabilização em 2014, em 2016 e agora em 2017. E, mais especificamente, a crise atual, que vem de quando o governo sofre uma derrota eleitoral, que é, inclusive, reconhecida publicamente, em dezembro de 2015, na Assembleia Nacional, quando a oposição consegue maioria dos votos. E, desde então, essa crise política se intensifica com a diplomação de deputados que tinham irregularidades nas suas eleições, uma judicialização também da política, no sentido de que eles estavam em desacato, a Assembleia é declarada em desacato, continua atuando em desacato, e toda uma disputa que se arrasta no último um ano e meio, e várias tentativas mais agressivas da oposição de derrubar o governo. Então, tentaram pela maioria constitucional na Assembleia, tentaram o referendo revocatório, não chegaram à maioria. E agora, mais recentemente, no dia 30 de abril de 2017, é importante a gente marcar essa data, porque ali que se abrem as ações de violência recente, onde, dentro da OEA, porque aí um parênteses, a OEA, durante os últimos anos, tem sido um local de grande ofensiva internacional contra a Venezuela, e ali tem sido um processo, um centro de articulação dessa ofensiva internacional contra a Venezuela. Então, no dia 30 de abril de 2017, depois, cada um, cada uma, pode botar lá no YouTube para achar as imagens históricas desse dia, que tem um golpe institucional dentro da Organização dos Estados Americanos, em que a presidência pró-tempore pertencia à Bolívia, Honduras toma a presidência pró-tempore, aprova uma declaração contra a Venezuela e dá o sinal verde para a direita venezuelana começar as ações de violência que hoje chegam a quase 100 mortos, em 100 dias, mais ou menos, de violência, que completaram nos últimos dias. E aí é um tipo de violência fascista, terrorista, que a gente tem inúmeros casos horríveis para relatar, de linchamentos públicos, de queimar chavistas vivos, de ações horrorosas, para além dos bloqueios, das vias e as ações concretas, tem todas essas ações mais diretas e pessoais que vêm acontecido e que se intensificaram ainda mais nos últimos 10 dias. E aí vou dizer por quê. As ações de violência, aí um parênteses também para a gente comparar com a nossa mídia tradicional. Eu estive com o Zé Reinaldo lá na Venezuela, em maio. Antes de a gente ir, a gente achava, olhando daqui, que, de fato, o país estava à beira de uma guerra civil. Mas, quando a gente chega lá, ao mesmo tempo, a gente vê que tem ações de violência, mas que elas são focalizadas. No caso de Caracas, na região leste da Grande Caracas, onde tem bairros da alta classe média, é ali que eles conseguem trancar, e também em alguns estados, e que a direita tem mais força. Mas isso se alterou um pouco nas últimas semanas. Mas ali, até maio, era muito focalizado. E a grande maioria das pessoas ali está tentando levar a sua vida, trabalhar, acordar, estudar. Caracas não está... Se a gente assiste na televisão e se a gente vai para lá, tem uma incompatibilidade muito grande do que, de fato, está acontecendo. Então, tem ações de violência, elas são reais, elas têm aumentado cada vez mais, mas eu não acredito que esteja à beira de uma guerra civil, ainda que esse mês de julho vai ser um mês decisivo para o processo. E aí, só para... O meu tempo já acabou, mas para introduzir também o debate que a gente vai seguir, as ações de violência que começaram ali no 30 de abril começaram a tomar corpo também, quando, no dia 1º de maio, na declaração do Maduro, ele propõe, então, que a saída para o país, para essa crise política que se arrasta, principalmente nesse marco de dezembro de 2015, é realizar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de construir a paz na Venezuela, então, de acabar com as ações de violência, com o objetivo de institucionalizar várias das missões que a Socorro estava dizendo, e de aprofundar a democracia e a participação popular direta no país. Então, desde então, nessa situação de... nessa disputa acirrada e intensa, o chavismo aposta na mobilização popular, em descer para as bases, em fazer um processo amplo no país de discussão sobre os rumos do país. Isso vem seguindo. A oposição decidiu não participar desse processo e não reconhecê-lo. Agora, na semana... Isso se regulamentou, então, durante o mês de maio, junho, se criou uma comissão presidencial, se regulamentou as datas, a programação, e agora, de 9 de julho a 27 de julho, os candidatos a... Os mais de 6 mil candidatos a deputados da Assembleia Constituinte estão em campanha. E as ações de violência se intensificaram ainda mais, inclusive nos últimos dias, nós tivemos a notícia de que um candidato foi assassinado em um estado da Venezuela. e isso vem seguindo. É um processo, nos últimos dias, bem intenso, isso casado com os últimos dias, com essa notícia que nós tivemos do Leopoldo Lopes, que é um político da direita, que foi preso, responsabilizado pelas ações de violência das Guarimbas e que foi agora para a prisão domiciliar. E, no dia de ontem, ontem, hoje é 13, o governo Maduro lança a ideia, a proposta, junto com a Constituinte, de ter uma Comissão Nacional da Verdade para investigar todos os crimes, os atos de violência no país, durante não só esse período recente, mas também nas Guarimbas anteriores. E aí, só para nós abrimos também, esse mês de julho vai ser fundamental, e que as coisas vão se desenhar muito, a oposição e a direita, de fato, estão partindo para o tudo ou nada. Esses dias, inclusive, vazou um vídeo de um deputado venezuelano que estava em Miami, não coincidentemente, onde ficam os gussanitos cubanos, dizendo como esse plano de desestabilização e a intervenção estrangeira fazem parte dos planos da direita. Então, esse mês de julho vai ser muito importante, a gente vai precisar estar muito atento ao processo e construir muitas ações concretas de solidariedade e também de contra-informação do que está na grande mídia brasileira e internacional. É isso. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer como de costume, vamos abrir uma bateria de perguntas, opiniões, problematizações, polêmicas, com que a mesa aqui levantou, os três expositores aqui falaram. A ideia seria essa, então, uma bateria de cinco, cada um três minutos, no máximo três minutos. Eu faço papel de chato aqui, quando der três minutos, corto o som. Estou brincando. Pode ser assim? Antes de ver quem se inscreve, aproveitar, mais uma vez, agradecer à Carta Capital por estar transmitindo esse debate. A Carta Capital tem um grande alcance na internet. agradecer muito e fazer um convite para vocês, e fazer um convite para os internautas. Nos dias 25 e 26 de agosto, nós vamos realizar em São Luís do Maranhão um seminário para discutir os desafios da comunicação nas administrações públicas, já que, no geral, a gente tem feito muita besteira na comunicação nas administrações públicas, sejam governos federais, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, para esse seminário, ele vai ser aberto com uma troca de ideias, de balanço e perspectivas, pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, pelo governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, pelo prefeito de Macapá, Clécio Luiz, da Rede, e pelo ex-prefeito de Belém do Pará, o Edmilson Rodrigues, do PSOL. Aí a ideia é fazer realmente um balanço, o que de positivo e o que de errado na comunicação pública. No dia seguinte, nós vamos ter três mesas, uma primeira mesa para discutir internet, como utilizar a internet na comunicação pública, com as presenças do Sérgio Amadeu, do Luiz Nassif e do Uma Pessoa, uma mesa para discutir a radiodifusão pública e comunitária, com Tereza Cruvinel, Ricardo Melo, Laurindo Lalo Leal Filho e Márcio Gerri, e uma última mesa para discutir o papel das secretarias de comunicação, com Franklin Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Robson Almeida, ex-secretário de comunicação do governo da Bahia, deputado federal pelo PT, e dessa mocinha que está aqui, Renatinha Miele, e coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então está feito o convite, é só entrar no site, se inscrever, comprar passagem rápido para baratear a passagem. A palavra está aberta. Vamos lá. Tem que vir na frente, porque está sendo... Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou o Zé Reinaldo, do Cebra Paz, que é uma entidade que se dedica a lutar pela paz, não a paz do cemitério, mas a paz mundial contra o imperialismo, contra as agressões imperialistas, e se dedica também à solidariedade com os povos agredidos, seja pelas oligarquias locais, seja pelas potências imperialistas. Eu queria pontuar duas questões para a mesa como um todo. Eu observo que, na questão da Venezuela, como talvez de outros processos também latino-americanos, chega o momento de uma encruzilhada histórica em que os modelos constitucionais tradicionais da democracia burguesa, da república burguesa, já não são suficientes para fazer com que os processos de mudanças, de transformações econômicas e sociais, têm um curso. Então, eu pergunto se a constituinte convocada pelo presidente Maduro tem a ver também com isso, porque ficou evidente, pela exposição dos três companheiros, que a convocação da constituinte tem muito a ver com o recurso ao qual ele está recorrendo para conter o caos, para evitar a desestabilização do país, para promover o diálogo e para estancar essa sangria que o país está vivendo. Então, tem uma função, digamos assim, conjuntural. Mas eu pergunto se não teria a ver também com esse passo necessário que as revoluções democráticas e populares e antiimperialistas, e é o caso da Revolução Bolivariana se reivindica como tal, se então isso não é um passo necessário mesmo para o aprofundamento da Revolução, romper com as amarras da institucionalidade tradicional e fundar uma nova institucionalidade. Então, esse é um ponto. O outro, partindo aqui do convite que o Miro fez, eu acho o seguinte, que nós deveríamos instituir entre nós, entre nós, eu digo, as forças de esquerda, movimentos sociais, lideranças, intelectuais, jornalistas, enfim, deveríamos instituir um conceito de diplomacia popular ou diplomacia entre povos. A Socorro se referiu a isso, de passagem. Existe uma diplomacia estatal, existe uma diplomacia acadêmica entre universidades, instituições afins entre um país e outro. Não deveria existir também uma diplomacia entre os povos? E na diplomacia entre os povos não joga papel constituir comitês nacionais como esse, que o Miro aqui acabou de convidar para uma reunião no dia 31? Então, eu acho que a gente deveria pensar em nosso país, instituir esse conceito e constituir entidades, organizações que se voltem para esse objetivo. Muito obrigado. Eu sou Jefferson, eu sou de registro aqui do Vale do Ribeira, sou doutorando em estudos estratégicos internacionais na URGS, em Porto Alegre. A minha pergunta, alguns elementos que são muitos, que de repente passaram desapercebidos, eu gostaria de alguns comentários da mesa. Com relação à mídia, a Venezuela foi a grande propulsora da Telesur e também da Russian Today como canal de transmissão na América Latina. Mas esse movimento não foi acompanhado nem por todos os países progressistas, exceto o Equador, onde eu estive, eu vi que tem a RT e Telesur aberta, aqui no Brasil, o Requião, quando foi governador do Paraná, a Argentina, a Argentina e outros países eu não conhecia, a Bolívia, talvez, os outros eu não lembro, no Peru eu não lembro de ter visto, sinceramente. Bom, como vocês consideram isso? E outra coisa, quando eu estive na Venezuela, eu percebi que, a despeito de haver esse enfrentamento com a mídia tradicional, a mídia aberta comercial era gigantesca na Venezuela e eu acredito que nunca foi a menor, nunca deixou ser importante. Então, como dialogar com isso? O Chaves tentou enfrentar o discurso convencional da mídia, promovendo essas iniciativas, mas, ao mesmo tempo, não enfrentou internamente isso, exceto um caso que ele tirou a concessão lá, que foi bastante conhecido, basicamente deixou falarem, basicamente o que o Brasil também fez aqui nesse sentido. Como conciliar? Como foi conciliado? Foi uma política correta? Com relação ao cenário econômico. A Venezuela... Bom, não sei se vocês concordam que surgiu na Venezuela uma boliburguesia, uma burguesia que surgiu ao lado do aparelho estatal a partir até da reconquista da renda petrolífera. Então, como conciliar essa boliburguesia neste momento com a burguesia parasitária, essa que o Chaves enfrentou, de fato, e essa nova burguesia. E também, se vocês conseguem enxergar, o porquê de não enfrentar essa burguesia que hoje esconde os alimentos, que é basicamente o grupo polar, não é? Se eu não me engano, a última vez que eu estudei, o grupo polar tinha 60%, 70% de toda a distribuição de alimentos, principalmente da farinha de arroz, que faz as arepas, que é um produto tradicional lá e muito importante, tipo o nosso pão, e não foi enfrentado, não foi enfrentado em nenhum desses anos. Mais do que isso, não foi enfrentado o capitalismo financeiro. Da mesma maneira que dá para dizer que a Comuna de Paris caiu de joelhos em frente aos bancos, o Chaves propunha algumas medidas, enfrentava, mas nunca de maneira muito sólida, com relação às reservas internacionais, com relação à retenção do envio de dólares, nunca ficou muito clara uma política, e hoje o caos do sistema de câmbio na Venezuela é muito claro. Outra coisa que eu gostaria que vocês comentassem, sobre o petróleo. Em 2003, nos anos 2000, a dependência de exportação de petróleo para os Estados Unidos era muito grande. E o Chaves, de alguma maneira, mudou, reorientou essa dependência, não sei se vocês vão concordar com o termo, para a China. Hoje os Estados Unidos consomem menos, ou quase 30% das exportações, e a China, 40%. Então, essa contra-ofensiva dos Estados Unidos também não é em razão disso, de perder as maiores reservas internacionais do mundo de petróleo. E, por último, para terminar, há perspectivas para a paz na Venezuela? Não dá para falar que essa busca do Maduro por construir a paz não é uma quimera, dado que existem, de fato, duas forças que não dialogam, que é o antichavismo, e são as massas chavistas, que têm objetivos populares, cujas raízes foram disseminadas pelo chavismo. Há possibilidade de paz na Venezuela? Essa ideia de paz não pode ser mais um tiro no pé do Maduro do que realmente mostrar que existe uma luta de classe, e vamos escancarar isso na constituinte? Obrigado. Isso eu não posso fazer, as pessoas é que se inscrevem. Obrigado, obrigado, companheira e companheiros. Na verdade, eu sou Ivan Gonçalves, sou venezuelano, moro aqui há alguns anos, mas minha sangue e meu coração estão lá e aqui, então está difícil para mim. Agradecer muito, na verdade, de novo, esse espaço que vocês abriram, as falas do Igor e das companhias Socorro e da Paola, ajudam muito a entender parte da confusão que temos aqui, e porque, na verdade, o que está ocorrendo vai ser um grande veio que recorre à vista das pessoas, mas também à consciência. Então, acho que é fundamental tirar o que tem de invisibilizar realmente o que acontece, ou ter diversado o que acontece na Venezuela. e tem muitas coisas para falar, mas não só vou focar em dois, que acho que é fundamental nesse momento. Só a violência. 106 mortos. 106 mortos. 66% deles foram das manifestações. Se são pessoas que morreram no meio da situação de violência, mas não tinham nada a ver com manifestações, nem da oposição, nem também o favor do governo. Foram pessoas que foram mortas como parte do objetivo de converter a morte no principal instrumento do ataque ao governo Maduro. 30% dessas mortes correspondem a pessoas vinculadas às manifestações, mas nem elas, todas elas, são produtos da ação dos corpos de segurança, que tem 30 processados, policias, guardas nacionais, produtos da ação da repressão. Mas da repressão, como tal, só tem 15%, 20% das mortes. Quer dizer, essa violência toda que se está cobrando de Maduro, do ditado Maduro, é parte da matriz criada para construir o fato da tirania e que justifica a saída por qualquer fato, de qualquer forma, do que está acontecendo. É um linchamento mediático, um cerco, um ataque para destruir o que é ser construído, que vocês já escutaram aqui, que conhecem. É um narco-estado, é uma ditadura, é um estado falido, é o Nicolás Maduro que é um ditador, é um assassino, um sanguinário. Essa imagem, a imagem do Nicolás Maduro agora é comparada com qualquer outro sanguinário ditador da história do mundo. E o Nicolás é comparado com o Stalin, e desculpe os companheiros comunistas, mas é assim, é a visão da ditadura. Então, é uma tarefa para desmontar o discurso que a violência vem só do governo, e que, na verdade, a responsabilidade da violência é dessa suposta oposição que combate pacificamente a ditadura. E depois, o processo constituinte tem muita coisa para ser dita, tem muita incerteza, na verdade, muita incertidumbre, mas o Nicolás Maduro e o processo tomam o caminho de tentar que seja o povo que resolva a contradição, quem tenta encontrar saídas para evitar uma confrontação. É o caminho correto? Eu não estou certo de que seja. Mas o Nicolás Maduro tem vários outros instrumentos para resolver o problema. Por exemplo, o governo tem o controle total da Força Armada. A Força Armada ainda não saiu. O presidente tem um mandato constitucional para suspender garantias, decretar estado de exceção, prender, caçar registro de partido, prender deputados. Não fez nada disso, não fez nenhum meio que chama diuturnamente a matar o presidente. Então, entre escolher o caminho da ação do Estado coercitiva de veras, ele escolheu o caminho da constituinte. E esse caminho é muito mais perigoso. Porque o povo, são seis mil e tantos candidatos da mais diversa condição social, mulheres, jovens, idosos, descapacitados, intelectuais, acadêmicos, de todo mundo. Não tem partido. Não tem figurões da política tradicional. Então, se essa é uma possibilidade, por que não dá a possibilidade que seja um povo crescido? Mas, de aqui até lá, eu espero que não se cumpra o que Igor fala. A possibilidade de uma confrontação é muito séria. Mesmo que não seja a cultura venezuelana, mesmo que não seja violência, forma de resolver o conflito, nunca foi comparado com outros países da região, mas o império está jogando para que seja esse o caminho e a oposição e a direita internacional também. Como um sindicalista venezuelano, tinha um tempinho a mais. Aqui, depois ali. Não, a pergunta vai no sentido da reflexão que o Ivan trouxe. A impressão que nós temos daqui, a distância, por mais que eu tenha estado duas vezes na Venezuela, tenha acompanhado a última eleição do Chaves, acompanhei a eleição do Maduro, a conjuntura política evolui muito rapidamente, mas a impressão que eu tenho é que a aposta do Maduro é uma aposta de grande risco, porque a conjuntura está muito acirrada. É verdade que o chavismo conseguiu construir bases sociais muito sólidas de apoio ao projeto da Revolução Bolivariana. Ele conta com esse apoio nas ruas, as pessoas valorizam e reconhecem no processo revolucionário as conquistas que obtiveram. Mas, por outro lado, há um processo de desestabilização que também gera dúvidas, que vai inoculando o veneno, inclusive nas bases do chavismo. Então, a pergunta é em que medida essa decisão, essa aposta, não pode significar o início de um processo talvez irreversível de manutenção do poder da Revolução Bolivariana. Então, essa é a minha dúvida que eu queria colocar aqui. E vocês comentarem um pouco, porque a impressão que dá, até não sei quem foi que perguntou isso aqui, é possível a paz na Venezuela? Quer dizer, o problema da paz é que eu acho que lá se chegou um momento que é um pouco assim. Não tem mais conciliação possível. São interesses inconciliáveis, os da burguesia estadunidense e de parte da burguesia venezuelana, que é totalmente submissa a essa burguesia estadunidense, e os interesses populares. Não há mais espaço de conciliação. Como resolver um impasse diante da ausência de possibilidade de conciliação? Eu vi mais duas pessoas inscritas. Não, estou sabendo. Mais duas. Podemos fazer um bloco só? Porque aqui daria cinco. Pode ser um bloco só? Teria mais alguém que queria se inscrever? Então, vamos fazer um bloco só. Boa noite. Meu nome é Carlos Macdóvel, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e pesquisador da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de levantar uma questão, que o primeiro que o capital internacional age em rede. Então, essa história de fronteiras, Venezuela, Brasil, Bolívia, etc., o fluxo do capital desconhece completamente isso. Então, veja só, os mesmos bancos aqui, são os mesmos bancos lá, os fluxos de capitais se deslocam livremente no mundo inteiro. Há muitos anos atrás, se referia a tais das nuvens de gafanhotos, alguma coisa parecida com isso, que iam no lugar, sugavam o lugar, destruíam os lugares, tiravam toda a energia econômica do lugar e se deslocavam para outro lugar. Acontece que nós, da esquerda, eu, o companheiro não deve pedir desculpa, porque eu sou comunista, não stalinista, e acho que nós, da esquerda, temos uma tarefa enorme de organização em rede no mundo inteiro. não é possível que grupos localizados na Itália, nas reuniões do G20, etc., simplesmente repercutam aqui no sentido da propaganda da esquerda. Não é isso. A gente tem que se articular organicamente em nível internacional, porque é a única forma de enfrentar o capital. Então, a minha questão é que nós devemos organizar, organizar, organizar concretamente. Não que as análises não sejam necessárias, são necessárias análises, mas é necessário muito mais do que isso. A relação é desigual. O capital tem as armas. Nós temos a população que bota para correr quem tem as armas. Essa é uma posição que é resultado da organização. E só isso é necessário para isso acontecer. Em relação à pergunta que eu vou fazer, eu tinha uma outra pergunta, mas ia ficar muito longo. A Paola falou que, antes do governo de Constituição do Socialismo na Venezuela, havia completa escassez de alimentos. A Venezuela não produzia alimentos. Com a construção do socialismo, principalmente, principalmente, com encarar a questão da terra como uma questão social e não uma questão policial, que foi a grande, no meu modo de entender, a grande atitude do governo Chaves, tinha problema de terra, o exército nem a polícia não intervia. Então, era uma questão social, era uma questão para ser resolvida, ou localmente, ou em termos de nação, mas não uma questão policial. Existia uma política em relação a isso. Então, nos dois governos Chaves, houve, sim, um aumento, inclusive, de produção agrícola. E, agora, com esses boycotts que aconteceram, então, existe uma crise enorme, que, inclusive, o pessoal vindo para a atravessão da fronteira do Brasil, não só por causa da inflação, e, sim, também, pela falta de alimentos. Boa noite, gente. Eu sou Maria Fernanda, sou venezuelana também, eu tenho três anos e meio já morando no Brasil, de fato, conheci o Igor já, o professor, em outra oportunidade. Assim, eu queria, eu agradeço muito o evento, como o companheiro falou, realmente, a gente está vivendo uma situação bem complicada, e o que a gente mais precisa é solidariedade internacional, sobretudo na questão mediática, com certeza. E, em função disso, eu achei as falas de vocês muito completas, muito bem informadas, agradeço por isso, de novo, porque todas essas coisas que você vê, do que as pessoas falam, pessoas que tentam fazer uma mídia mais transparente, mas não tem a informação completa, falar da Venezuela é muito complicado mesmo. E aí, eu só queria complementar muito rápido, eu também teria muitas coisas para falar, de como se tem se dado o processo, etc. Inclusive, eu só tenho votado pelo Chávez, com 30 anos, eu só tenho votado pela Revolução Bolivariana, quer dizer, não tenho outra experiência, como adulto, de outro tipo de governo. E aí, eu só queria apontar três coisas rapidinho, que eu acho importante também, para terminar de ter, talvez, um escenário mais amplo. Primeiro, a parte do bloqueio também, de fato, a gente vive-se uma guerra, uma guerra de baixa intensidade, ou o Chávez, na sua oportunidade, já falava do golpe suave, a mesma coisa que fizeram com a Ucrânia, a Guerra das Cores, o mesmo roteiro. Mas a Venezuela também tem um bloqueio financeiro. A Venezuela é catalogada como o pior país pagador, ela tem umas punições muito altas, então, todo o empréstimo que ela precisa para poder contornear a crise do petróleo, ela paga o dobro em juros. Então, de alguma maneira, isso também está afetando muito o tema do abastecimento, o medicamento e as importações, que vocês devem saber, a gente importa praticamente tudo hoje em dia. A produção é... O que se produz não consegue fornecer ao país inteiro. Segundo, eu queria falar que... Bom, o que se fala popularmente na rua é que a guerra civil não aconteceu ainda, porque os morros não desceram. Então, a provocação, queimar as chavistas ao vivo, prender fogo, fazer atos de linchamento em praça pública, quase da época da escravidão, é um tema de provocação ao chavismo. Chavismo consolidado, sim, metade da população apoia uma dura, metade da população acha que não é para ir e queira um outro governo que eles acham que vai resolver os problemas com seus pacotes neoliberais. Então, se conhecessem o Caracasso, que foi no ano 92, que isso sim foi uma rebelião muito importante dos venezuelanos em contra das medidas neoliberais do presidente de turno, isso sim foi uma expressão popular de desespero. O que está acontecendo agora é uma coisa muito mediática e uma coisa muito mediada e enquadrada para parecer o que eles querem que pareça. que, no final, é uma luta de classe. As classes dominantes não querem deixar a classe trabalhadora, de alguma maneira, ter um país mais justo. E, por último, eu só queria falar de um pouco... Você tem falado muito sobre a constituinte, e eu só queria informar um pouco como funciona. Todo mundo vai votar. Todo mundo tem dois votos. Tem um voto territorial e tem um voto setorial. Isso. Cada município vai eleger um representante, então, vai ser 300 constituintes para a parte territorial. E cada parte da sociedade, empresário, estudante, universidade, sei lá, todo mundo vai ter uma representação. Então, justamente, sim, se por um lado é uma ferramenta de pacificação, por outro lado também é bom, vamos consultar com as bases populares como seriam as perspectivas de saída. com isso. Fernanda, fica aí. Desculpa quebrar o protocolo. Fernanda, eu queria te pedir um favor. Você participa daquela página na internet Estudando a Venezuela. Confere. Você quer dar um aviso para o pessoal que existe essa página para as pessoas poderem acessar? De fato, é certo. Inclusive, o professor também participa. Está rolando uma página na internet que, de fato, foi quem promocionou este evento também, que se ama Estudando a Venezuela. Um pouco a ideia é colocar as informações contra-hegemônicas e alguns moderadores estão respondendo perguntas, inquietudes que as pessoas têm. E aí é legal vocês compartilharem e curtiram, porque, de novo, são um dos poucos canais que temos para difundir outras informações. Obrigada. Última inscrita. Boa noite. Meu nome é Natália. Eu sou militante do Levante Popular da Juventude. E eu queria que vocês falassem um pouco, se possível, do que a juventude tem feito lá na Venezuela para defender a Revolução Bolivariana e que possa não servir de exemplo, já que muitos companheiros jovens têm vacilado na defesa da Revolução e a gente precisa reverter esse quadro. Isso. Obrigada. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos... Ninguém mais se inscreveu, então nós vamos para a parte aqui das respostas. Nós vamos inverter. A Paola começa agora. Inverter. Agora, antes disso, além de reforçar essa questão da página, o Igor tinha falado conosco na terça-feira sobre isso, a página está muito bem feitinha. Essa que é a Fernanda, não é? É estudando a Venezuela. É estudando a Venezuela. Além de reforçar, todo mundo acessar lá, dar suas opiniões, queria reforçar também a reunião do dia 31, às 14 horas, aqui no Barão. A ideia é ver como nos solidarizamos com o povo venezuelano, como nos contrapomos a essa onda fascista, terrorista, nas suas várias vertentes, na Venezuela, como nos contrapomos à ingerência externa na Venezuela, em defesa da soberania da Venezuela. A ideia dessa reunião é mais do que ser um momento de reflexão, é um momento de tirar propostas concretas de ação. Então, podemos tirar uma proposta concreta. Vamos fortalecer a página. Não é isso? Estou aqui já lançando uma sugestão. Então, a ideia nessa reunião é ver o que nós vamos fazer concretamente, nesses momentos delicadíssimos, para a insolidariedade à Venezuela. Estão todos convidados, 31, 14 horas, aqui. Invertendo, Paola, vamos lá. Dez minutos. Bom, em dez minutos... Sacanagem. Bom, eu não vou me ater especificamente a cada uma das questões, mas fazer um comentário geral que vai tocar em várias delas. Eu acho que a situação na Venezuela, primeiro, como os nossos companheiros venezuelanos nos recordam, é bem complexo nós compreendermos o processo de lá, porque ele tem peculiaridades históricas e anda de uma intensidade, de fato, muito grande, e rapidez, no último período, muito grande. Então, eu acho que nós não podemos partir do pressuposto de que é tão fácil assim... Ali tem uma luta de classes explícita, tem, mas de que há uma oposição clara entre classe trabalhadora e classes burguesas associadas e tal, e que isso está em um limite. Eu acho que, quando nós entramos um pouco mais para os processos políticos internos ali, tem uma complexidade grande. E aí, nesse sentido, que eu queria fazer algumas observações. Isso, claro, reafirmando o que eu já disse antes, que eu acho que aí nós não podemos titubear em entender qual o interesse estratégico do imperialismo norte-americano, da direita do nosso continente e no mundo, em destruir a Venezuela em todos os sentidos. Então, mais ali para a questão interna. Primeiro que, sobre essa questão de que é possível a paz, que alguns tocaram. As ações de violência até agora, como o Ivan nos trouxe dados concretos, elas são ações de violência da direita fascista dentro das manifestações. Os relatos são que as manifestações são convocadas pela MUD, os trancaços, que eles falam, de várias regiões da cidade. E aí, de fato, elas iniciam pacíficas e, ao final delas, vão grupos muito parecidos com os nossos black blocks, inclusive com roupas muito parecidas, com máscaras muito parecidas com os black blocks, que nós também conhecemos por aqui, no final das manifestações, e aí que se praticam as várias ações de depredação, de violência. Mas também teve. Mas aí eu ia usar um exemplo, inclusive. Porque agora, hoje eu estava olhando assim. A própria MUD e os vários partidos da direita venezuelana, eles não têm unidade completa entre eles e nem uma liderança única para apresentar como referência que fosse numa disputa institucional, democrática, se estivesse nesses termos. Até eu estava vendo hoje mesmo uma notícia de que eles convocaram o trancaço para segunda-feira, agora, de uma via de Caracas. E era cada partido da direita convocando para uma hora diferente, para um tempo diferente, e, no fim, uma grande confusão. Então, tem peculiaridades, só para ilustrar um pouco de que tem peculiaridades e especificidades da política ali e das várias forças políticas envolvidas no processo interno que são mais complexas. E mesmo o processo do chavismo. Eu acho que tem o processo do governo chavista, tem o processo das várias organizações, do PSUV, tem as organizações que não estão no PSUV e que estão dentro do processo da Revolução Bolivariana, e tem, de fato, uma crise econômica que é real, e que o governo tem criado muitas medidas de enfrentamento, sim, à inflação, ao desabastecimento, às várias questões que foram trazidas aqui, mas que, para uma grande parcela da população que não está envolvida diretamente na política, ainda que lá tenha uma polarização e uma politização muito maior da sociedade, que desestabiliza o apoio ao chavismo. Isso é real. E a constituinte, neste contexto, a constituinte é um retorno às bases chavistas, de vamos debater com as bases chavistas. Se vocês entrarem todos os dias lá na Telesur, na RT, para ver as notícias das campanhas das constituintes, elas são feitas com assembleias populares em todos os setores dos trabalhadores, em todos os bairros, em todas as comunas. Então, eles estão botando todas as classes populares do país para resolver essa situação. E não está no limite, porque o governo ainda não partiu para a violência. Então, não está no limite, porque as ações de violência estão focadas naquele sentido que estamos falando. Então, eu acho que isso se arrasta ainda. Mas, de fato, o Júlio é decisivo, porque, com o processo da Assembleia Constituinte, o povo está indo para a rua, o povo está indo debater como é que resolve o problema do desabastecimento. O povo está indo debater como é que resolve o problema do bloqueio financeiro. Como é que resolve o problema da violência fascista. Então, está tendo um amplo processo de mobilização popular em todo o país. E isso é muito incômodo para a direita. Muito incômodo para a direita. E, de fato, é uma ação de risco. Mas eu acredito que não tinha outra. Porque, diante de um cerco, que está se fechando cada vez mais, se você se fecha na defensiva, a tendência é a ser esmagado. Então, acho que a melhor forma de romper um cerco político, econômico, em todos os sentidos que já falamos, é partir para uma ofensiva. E a ofensiva e o legado que o chavismo e a Revolução Bolivariana têm é o amplo processo de mobilização de massas que elegeram esses governos. Então, acho que é nesse sentido que precisamos olhar para a Constituinte e estar muito atento. É um processo muito rico. Se eu pudesse, eu mudava para lá esses seis meses para viver essa riqueza desse processo de aprofundamento da democracia e da participação popular direta. Acho que isso que o Zé Reinado falou é muito importante. num momento de crise internacional do capitalismo econômico, que a própria direita no mundo não está completamente unificada. Um saindo para um debate do protecionismo de direita, o Trump, o que assistimos nas eleições francesas, um debate, uma segunda ofensiva neoliberal, como vivemos no governo golpista no Brasil. E isso está em disputa. Nós estamos em um momento histórico internacional de uma grande disputa disso. E o debate do Estado, da democracia representativa, dos limites da democracia representativa está colocado em xeque nesse momento, diante dessas crises, e das formas de enfrentamento dela. E eu acho que a Venezuela nos ensina muito em relação a isso. No processo constituinte de 1999, no processo democrático que já é consolidado e no processo que vai avançar com essa constituinte. Agora é isso. O que mais a direita tem medo é da mobilização popular. E por isso que eles estão partindo para o tudo ou nada nesse mês de julho. E, de fato, nós não... O que nós vemos é que o cenário, o que a oposição está pedindo é intervenção estrangeira. Eles estão pedindo abertamente. Não é só mais um discurso subentendido. Eles estão pedindo abertamente intervenção estrangeira. Intervenham no nosso país. É muito louco. Uma direita de um país solicitar uma intervenção estrangeira num país. Porque essa é a única forma que eles conseguem chegar no poder lá. Porque com todos os limites, com todas as críticas, com todas as dificuldades do chavismo, o chavismo é vitorioso em todos esses anos. E eu acho, partindo, inclusive, para o minuto final aqui, que, inclusive, acho que a gente, para a gente fazer uma analogia com o nosso processo do golpe no Brasil, acho que a gente pode ter diferenças entre a esquerda, a gente pode ter críticas, a gente pode colocar questões. Eu acho que esse processo tem que estar aberto. Mas nós não podemos ter dúvida na defesa desse processo. Nós não podemos titubear. E nós não podemos ter dúvida que isso não é uma questão interna da Venezuela. Isso diz respeito a nós também. E de que tudo o que a gente está vivendo no Brasil é conectado com o que o povo venezuelano está vivendo nesse momento. Que o golpe no Brasil e toda a ofensiva que a gente está vivendo no mundo. Então, nós não podemos titubear nesse sentido. E nesse momento de defender o processo da Revolução Bolivariana, de defender o governo de Nicolás Maduro e de defender a Constituinte. Então, acho que isso é muito importante dizer. E, no mais, nós vamos ter que estar muito atentos. Porque agora, só para todo mundo estar atento, até marcar uma data. No domingo, agora, dia 16, a oposição, que não reconheceu a Constituinte... Oi? 16, é. Agora. Não agora. O próximo domingo, a oposição convocou um plebiscito extraoficial para deslegitimar o processo da Constituinte. Isso com o apoio da Igreja Reacionária, do arcebispo de Caracas, que é um grande aliado de uma parcela da direita, de que o plebiscito vai se realizar nas igrejas e tal. E, nesse mesmo dia, no domingo, o governo está convocando uma grande feira electoral, que é, no nosso sentido, é uma grande informação eleitoral sobre o processo da Constituinte e vai ter uma simulação das eleições constituintes. Vai ter um simulacro das eleições constituintes nacional. Então, várias pessoas vão ser selecionadas para ir lá e fazer o processo de simulação nas máquinas e todo o processo... Também o teste de processo de segurança, porque aí as forças armadas são todas acionadas para assegurar a simulação. E, no mesmo dia, vai ter um plebiscito da oposição. Porque nós não sabemos exatamente no que vai dar, e eu também não tenho informações muito precisas de como isso está desenhado. Então, nós vamos ter que estar bem atentos. Esse mês de julho vai ser muito importante, até a eleição, efetivamente, dia 30, e a reunião do dia 31. E acho que, para além desses debates que nós temos que continuar replicando, debatendo dentro das nossas organizações, produzindo contra-informação, é muito importante que nós levamos essas bandeiras para as nossas mobilizações de rua, para as nossas mobilizações de massa, e que nós conectemos elas com o nosso debate contra o avanço do golpe no Brasil, que acho que a melhor maneira de fazer contra-informação, mais ainda do que as redes sociais, é nós termos massas mobilizadas, conscientes de que a defesa da Venezuela é a defesa do povo brasileiro também. É isso. Muito obrigada. Então, companheiros, eu também vou falar muito rapidamente aqui. A primeira questão aqui levantada é a respeito dessa... da mídia. Então, a mídia na Venezuela é isso. Eu penso assim. A mídia no mundo, não só no Brasil, não só na Venezuela, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas ela está controlada talvez por quatro grandes empresas. é o New York Times, é Reter, na Inglaterra, France Press, não é isso? E uma outra. E mais um elemento interessante, e levantado num estudo, numa pesquisa, de um companheiro do Movimento da Paz, um jornalista belga, Michel Collomb, amigo da Venezuela, diz o seguinte, que 70%, de 65% a 70% de toda a informação ela é enviada pelos Estados Unidos. Então, há um controle. E na Venezuela houve um grande esforço para romper com isso, mas, de fato, a mídia comercial ela tem uma predominância grande, não como o Brasil, mas tem. Mesmo a Argentina, que avançou um pouco, mas tem. E é aquela questão, quem controla os meios de produção, quem controla as riquezas, controla também a produção imaterial, controla também a produção de informações, e hoje, vamos dizer, eles criam e tentam buscar, na busca de impor a hegemonia imperialista, até a produção de emoções. Isso é denunciado, inclusive, nessas últimas ofensivas imperialistas. A Síria é um exemplo disso. A todo momento, a todo momento, a mídia, a grande mídia, busca criar fatos falsos para mobilizar a indignação do mundo e legitimar a invasão. o tempo inteiro. Isso também nós observamos o quê? A época da destruição da Venezuela. Milhozoevic foi o tempo inteiro endemoniado, demonizado o tempo inteiro, foi preso, morreu antes do julgamento e foi declarado inocente, Saddam Hussein e Idem, toda a campanha midiática para destruir o Iraque e justificar o ataque, o avanço, a agressão àquele país. E com a Venezuela, isso tem, inclusive, crescido muito. Crescido muito a questão da guerra midiática. Na busca de... É isso. O tempo inteiro, quando falava em Maduro ou falava em Hugo Chávez, era ditador, ditador no máximo, quando eram generosos, era o populista, não é isso? Então, é uma forma de denegrir, de desmoralizar, destruir, que é o primeiro passo. Ao mesmo tempo, a questão dos atos terroristas, que isso está comprovado, a grande maioria, claro, não é entrevero, os dois lados acabam se defrontando e tendo, vamos dizer, se é uma guerra, os dois lados atiram e matam. Agora, o que está ocorrendo na Venezuela é a busca de criar esse clima, com as guarimbas, com, vamos dizer, os assassinatos, com a tortura, com os linchamentos, como Paola aqui já nos colocou, inclusive queimando as pessoas. E o último é esse, não sei se era coronel, coronel que era o soldado, que assaltou, roubou um helicóptero, comissário da polícia, não é isso? Quer dizer, mascarado, todos que o acompanhavam, com a exceção dele, e chamando mesmo a violência. Ao mesmo, e do ponto de vista diplomático, também é uma guerra. inclusive deputados europeus já estão dizendo que a Europa não reconhecerá o resultado, não reconhecerá a Assembleia Nacional Constituinte. No final do governo Obama, vocês se recordam, ele declarou, não é isso? Em decreto, que a Venezuela é uma ameaça à soberania nacional dos Estados Unidos. Quer dizer, é absolutamente estapafúrdio, ridículo, estúpido, mas é uma arma de guerra isso, porque na medida em que a Venezuela foi, vamos dizer, vamos dizer, uma ameaça à soberania nacional, isso, ele buscou poderes para qualquer, vamos dizer, carta na manga para intervir. É evidente que há o risco, sim. Agora, não é um passeio. A Venezuela não é um governo desavisado, é, como dizia Chávez e diz Maduros, é uma revolução pacífica, porém armada. Então, de fato, é um risco, porque o imperialismo está armado até os dentes, não é isso? Mas, quanto a isso, camaradas, eu creio, companheiros, eu creio que a saída que temos é intensificar as ações de denúncia e de solidariedade. Essa é a saída. agora, não podemos, quer dizer, eu, pessoalmente, não tenho certeza do que vai ocorrer daqui a um mês, daqui a dois meses, em absoluto, não tenho certeza do que pode ocorrer. O que está acontecendo é a preparação, é a preparação, é o cerco para buscar aniquilar a Revolução Bolivariana e o governo Maduro e impor um outro modelo, que é um modelo que vai servir aos desígnios, aos interesses do imperialismo estadunidense, especialmente abocanhar os recursos naturais, o petróleo. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, ter um governo subalterno numa região que é da maior importância, que é da maior importância e que eles vêm buscando há tempos, há tempos, porque o cerco ao nosso continente, ele já vem há muito tempo, ele já vem há muito tempo e se aguça na medida também que se agudiz as contradições e a luta por independência e a luta de classes. Então, nesse sentido, eu creio que o que vem, acho que é tarefa nossa, quer dizer, não nos cabe, não cabe o Conselho Mundial da Paz, não cabe também a mim, nem autoridade temos, nem conhecimento, intervir ou nos imiscuir na vida dos venezuelanos, mas nos cabe uma tarefa que é da maior importância, que aí é uma obrigação e um direito de fortalecer essa unidade entre os povos, isso que chamamos unidade popular, diplomacia popular, intensificar a solidariedade e a denúncia do que está ocorrendo, porque esse é um cerco que também tem o alvo, é o Brasil, é a Argentina, são todos os países, é Cuba, que agora, com o Trump, com esse acelerado, quer dizer, o tempo inteiro ameaçando e endurecendo, inclusive nas relações com Cuba, quer dizer, até hoje o bloqueio não foi suspenso, mas pelo menos tinham relações, estavam buscando negociar, não é? E a base de Guantanamo, que eles continuam lá, que Obama muitas vezes falou que ia devolver, que não devolveu e Trump nem pensa nisso, então, é uma ameaça real, concreta e o imperialismo é isso, é um, ele é, a sua natureza é agressiva, ele é a reação em toda linha e ele busca cercar, busca dominar, se não consegue, utiliza as armas, utiliza as armas, nesse momento eles estão buscando outras armas, digamos, ainda não a intervenção mano-militar, mas, creio que a melhor forma de esconjurar isso é justamente o que está fazendo o presidente Maduro, no meu entendimento Maduro está buscando, vamos dizer assim, não responder às provocações, ele está buscando paz e está colocando de forma muito clara, nós queremos uma constituição, uma nova constituinte para a paz, para aprofundar a democracia e para cuidar da questão, vamos dizer assim, dos agressores que vitimaram muitos venezuelanos, então, também ele quer nesse sentido de buscar punição para poder ter uma forma e também buscar o diálogo, mas primeiro fortalecer e unificar, claro, vamos dizer, os venezuelanos bolivarianos, os mais próximos aí do projeto, porque para conversar também com o adversário é preciso que tenhamos também que o lado de cá tem a unidade, eu penso que é isso que ele pretende, consolidar, avançar na questão das instituições democráticas e ter uma forma de dialogar e ver como garante o avanço, porque os problemas são muitos e não se resolveram de fato todos, porque a cultura da Venezuela com, vamos dizer assim, com a questão do petróleo, as oligarquias nunca se interessaram na autonomia alimentar ali, nunca se interessaram em ter uma industrialização interna, viviam a vida da babesca, só destruindo o patrimônio do povo venezuelano e servindo aos seus, vamos dizer, aliados mais fortes, porque quem usufruía mesmo grande parte eram justamente as irmãs do petróleo, os trustes estadunidenses. Então, eu creio que o comitê, essa página, fortalecer essa página, fortalecer o debate, esclarecer a opinião pública, esclarecer as pessoas, eu não gosto muito desse nome, a opinião pública, ele é muito mal usado, sabe? A opinião pública aparece quando querem um respaldo, mas, enfim, é preciso intensificar esse debate e esclarecimento para que nós possamos prestar uma solidariedade que é um dever é um direito, José Martins dizia que a solidariedade é o carinho entre os povos, e, ao mesmo tempo, é uma necessidade de sobrevivência do nosso projeto independentista é essa unidade. Por último, é isso, não vejo como o fim das coisas. É uma intensificação, é a agudização dos conflitos, da luta de classe e da luta anti-imperialista, é uma contra-ofensiva, outras já ocorreram. E podemos também em Venezuela ter, vamos dizer, plena confiança que pode sair daí a República Bolivariana muito mais forte e muito mais adiante, porque se unifica, se tem uma constituinte que faz avançar os instrumentos de democracia e de soberania, então, a República Bolivariana tem o povo e tem as Forças Armadas comprometidas. Claro que isso não elimina a possibilidade, vamos dizer assim, de agressão imperialista, mas tem mais como reagir. E aqui, todos os nossos, porque Venezuela jogou um grande papel e tem jogado do ponto de vista da integração e da solidariedade com todos os países aqui, não só da ALBA, mas do nosso continente todo. É isso. Bom, eu queria começar procurar não repetir nada do que meus companheiros disseram, as companheiras, começar pela questão da mídia. Na questão da mídia, eu queria sugerir a vocês que prestem atenção na maneira como a Venezuela tem sido tratada pela mídia. Reparem como, praticamente, todos os dias, a Venezuela aparece no noticiário. isso não é por acaso. Mesmo quando não há fatos relevantes do ponto de vista jornalístico, eles encontram alguma coisa sempre contra o governo venezuelano, sempre a favor da oposição, nunca o contrário, nunca vai aparecer um único fato que equilibre um pouco, mostre que alguma verdade também existe do lado do governo, isso já mais todos os dias. Isso já não é mais uma cobertura jornalística. Isso tem um nome, isso é campanha. Campanha. A mídia, a mídia que serve, como todos nós sabemos, a interesses de classe, ela tem um papel ideológico, ela joga esse papel ideológico em todas as áreas, o tempo todo, sobre todos os assuntos. Mas, em certos momentos, em certas questões, ela vai além da ideologia e ela passa para o engajamento direto, como ator voltado para influir nos acontecimentos. Um exemplo para vocês, a CNN, poucas semanas atrás, porque, assim, falam que a Venezuela é uma ditadura, etc., etc., mas a CNN e todas as redes internacionais estão lá o tempo todo cobrindo os acontecimentos com autorização do governo e mandando para o exterior um material de campanha contra o governo venezuelano. E o governo deixa isso tranquilamente, sem interferir. Foram acompanhar o Maduro, numa viagem dele, ele foi numa granja, no campo, conversar com trabalhadores dessa granja, onde se criam animais, vacas, cabras, galinhas, etc. E ele foi lá, ele fez lá o seu discurso para os trabalhadores. Foram lá, posicionaram a Câmara de uma tal maneira que quem via aparecia o Maduro fazendo o discurso e, em frente ao Maduro, um bando de vacas. E aí eles divulgaram Maduro discursa para as vacas, como se ele fosse um cara completamente doido. Mas, assim, é esse nível, é esse nível de coisas. Então, agora, é importante a gente ter claro, até para a gente entender a importância da nossa participação, da nossa solidariedade, o que eles querem com essa campanha? Eles não querem simplesmente ter um efeito ideológico para influenciar numa opinião passiva das pessoas. A campanha tem um outro objetivo, visa influenciar na prática em qual vai ser a resposta dentro do Brasil, da sociedade brasileira, aos acontecimentos da Venezuela. Eles, criando uma matriz de opinião de que o governo da Venezuela é uma ditadura, que os opositores são democratas, que têm que tirar essa ditadura para terminar a fome do povo, etc., etc., isso tudo que a gente está vendo aí todos os dias, eles querem criar manifestações ativas em favor da intervenção externa na Venezuela, em favor do golpe, em favor da derrubada do governo Maduro e desestimular manifestações para o nosso lado. qual é o impacto que isso tem? Vários impactos, inclusive sobre o governo brasileiro. Porque os governos, por mais que eles tenham a sua identidade ideológica, o seu viés de classe, as suas opções políticas, etc., as atitudes do governo não são dadas a priori. Então, um governo de direita no Brasil, se ele sentir que ele tem um apoio, pelo menos visível, de quem está se manifestando na sociedade brasileira a favor de intervir na Venezuela, de ir para cima, de ajudar a derrubar o governo, se ele sentir que ele tem esse apoio, ele vai ser mais agressivo. Ao contrário, se ele sentir que existe, pelo menos, uma divisão na sociedade brasileira, ou que existem setores significativos se manifestando em solidariedade à Revolução Bolivariana, as propostas de diálogo do governo da Venezuela, de reconhecimento à constituinte, reconhecimento que a Venezuela é uma democracia, que o povo venezuelano deve resolver os seus problemas por si mesmo e por métodos democráticos, mesmo um governo golpista, direitista no Brasil, etc., talvez ele não seja tão agressivo quanto ele seria no outro caso. Então, é importante levar isso em conta também, além de muitas outras formas de apoio material, além do fato de que tudo que acontece aqui repercute lá. Uma manifestação a favor da Revolução Bolivariana aqui, na mesma hora ela é divulgada na mídia pró-governo na Venezuela e uma manifestação do lado contrário, idem, pelos instrumentos que ele tem. É uma batalha continental que transcende as fronteiras. Um segundo ponto, aqui, o Jefferson, cadê o Jefferson? Jefferson, você está muito bem informado realmente sobre a Venezuela, parabéns. você levanta aqui uma série de questões importantes que estão discutidas dentro da Revolução Bolivariana, dentro da Venezuela, críticas que são feitas dentro do processo, porque você apoiar a Revolução Bolivariana não quer dizer você dizer amém para tudo o que é feito. A crítica faz parte de um processo revolucionário, a crítica fraterna entre companheiros. Essas questões a gente não pode aprofundar aqui e também, conforme disse a Paola, não são questões que vão mudar o nosso posicionamento. nós estamos com a Revolução Bolivariana sabendo que em toda revolução se cometem erros. Não existe uma revolução bonitinha, de manual, perfeita, oh, que glória, entendeu, que êxtase. As revoluções são processos complexos, confusos, tumultuados. A revolução é uma confusão dos demônios. Isso é uma revolução. E nós estamos diante de uma revolução. Vamos ter consciência disso. Nós estamos comemorando 100 anos da Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 é um fato da história. Agora, nós temos aqui do nosso lado uma revolução de verdade acontecendo. É uma revolução. É a primeira e talvez a única revolução social depois do final da Guerra Fria. Porque você tem conflitos no mundo inteiro, mas esses conflitos não são uma revolução social. Tem guerra civil na Síria, você tem guerra civil na Ucrânia, você tem conflitos de luta intensa em vários lugares por motivos étnicos, motivos religiosos, eventualmente de emancipação nacional, mas conflito social, luta de classes, explícita, aberta, revolucionária, você tem na Venezuela, com certeza, não sei se mais algum lugar. Carlos? 200 anos também outros. Mas agora nós temos uma revolução aqui acontecendo, que a gente pode, claro que muito indiretamente, na forma de solidariedade, ter aí uma participação, e como toda revolução tem erros, é importante levar em conta que é uma revolução que não tem uma retaguarda por trás, como havia em outros momentos na União Soviética, com todas as críticas que muitos de nós podemos ter ao que foi a experiência soviética, a União Soviética deu cobertura para revoluções e processos de emancipação nacional em muitos países do mundo. Hoje a Rússia não faz isso, embora a Rússia dê uma ajuda ilimitada, a China muito menos, algo que eles estão fazendo sozinhos por conta própria, sem uma teoria revolucionária prévia, não existe, sem um partido prévia, criaram lá um partido no processo, a partir da iniciativa do Chávez para disputar as eleições, mas não é um partido, que tem ali uma construção, uma construção teórica, quadros, absolutamente nada disso. Eles contavam o que eles tinham de diferente, de especial, que era a figura do Chávez. Um Chávez aparece uma vez em cada 200 anos. Antes do Chávez teve o Bolívar. Entre os dois não teve ninguém que se comparasse. Agora não temos mais... Não vai ter outro Chávez. E eles têm que se virar com o que eles têm. uma revolução que está acontecendo em um país que, vamos ter claro, o que é a Venezuela? 80% ou 90% das pessoas na Venezuela, vocês que são venezuelanos aqui, o Ivan e a Fernanda, me desmintam se for mentira, 80%, 90% dos venezuelanos com curso universitário, com diploma, estão do outro lado. Estão do outro lado. Quem está do lado da Revolução Bolivariana é o povão, é o povão, é a massa, é a massa pobre, desprivilegiada. Essa que é a base social. Agora, isso tem um preço, isso tem um preço, não tem quadros, não tem quadros dirigentes, quadros para gerir com a eficiência o Estado, porque são pessoas que não tiveram acesso aos instrumentos teóricos universitários da classe média e da classe alta. Tudo isso tem um preço. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta quando pensam em Venezuela. Indo rápido aqui, a questão da paz, que algumas pessoas se manifestaram. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, tentar caracterizar se é uma guerra civil incipiente ou em que medida isso é uma construção dos inimigos da Revolução Bolivariana. Sem dúvida, existe um interesse do imperialismo da direita venezuelana em apresentar a coisa muito pior do que é na realidade, conforme a Paola disse e confirmado por outras pessoas. Pessoas que eu conheço que estiveram lá agora, até meio como turistas para conhecer a situação lá, me contam. Olha, eu andei, 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 andei e não vi confusão nenhuma tirando um ou outro ponto. Agora, eles querem pintar a coisa como sendo um cenário catastrófico de desgoverno, Estado falido, crise humanitária para justificar uma intervenção. Essa questão da guerra civil é complicada, até porque essa burguesia venezuelana, você acha que eles estão a fim de pegar em arma e correr o risco de levar tiro? Entendeu? Eles passam metade do tempo em Miami, no Bem Bom. essas pessoas que aparecem nas fotos, esses no estilo black block, são pessoas pagas, são profissionais, aparecem na imprensa, estudantes. Você pensa assim, que é o estudante que saiu da aula na faculdade e foi lá para a manifestação. São profissionais, as pessoas têm treinamento militar. É uma outra história. Muitas vezes são pessoas das classes pobres também que são recrutadas dessa forma. como milicianos, paramilitares contra o governo. Agora, de uma hora para outra pode surgir uma guerra civil, sim. Podem ocupar um território, criar uma dualidade de governo. Eles contam para isso com paramilitares colombianos que estão lá em massa. É muito difícil você saber quem é colombiano, quem é venezuelano. Existem milhões de imigrantes colombianos na Venezuela, são povos muito parecidos, falam espanhol de uma forma parecida. e estão lá paramilitares colombianos que participaram de genocídios e chacinas na Colômbia. Agora estão meio desocupados com acordos de paz na Colômbia. Então, foram para a Venezuela fazer a única coisa que eles sabem fazer que é a violência. Então, pode surgir uma situação de guerra civil. Essas situações de conflito extremo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A Ucrânia. A Ucrânia começou como um golpe suave. Suave nada, morreu um monte de gente, foi uma coisa muito pesada, muito feia. Esse golpe suave, revolução colorida, virou uma guerra civil que já tem quatro anos de guerra civil na Ucrânia. Milhares de mortos, refugiados em massa, etc., etc. Então, isso pode acontecer. Isso interessa para o povo? Não. Para o povo, de nenhum lugar, interessa a guerra. Nem guerra, nem guerra civil. não interessa, porque quem paga a conta de uma guerra civil é o povo. A burguesia vai assistir a guerra civil da Venezuela de Miami. O povo vai viver a guerra civil dentro da sua casa. São eles que vão perder os filhos, os irmãos, os maridos, que vão ter as suas casas destruídas. Então, a última coisa que se quer na Venezuela é uma guerra civil. Então, por isso, o esforço do governo de buscar uma solução pacífica. Agora, uma solução pacífica não pode ser uma rendição, não pode ser uma capitulação. Até porque, se houver a rendição, não pensem que a coisa vai terminar aí. Se essa direita chegar ao poder, a gente vai ter depois banho de sangue. O que aconteceu na Líbia é brincadeira perto do que vai acontecer na Venezuela, porque lá o papo é outro. Aqui, a gente teve, quando teve no auge da tensão política no Brasil, pessoas que estavam ali com uma camisa vermelha, igual a do Cido e tal, algumas dessas pessoas passaram ali um certo perrengue na Avenida Paulista em frente à Fiesp. Lá na Venezuela, quando encontram alguém assim com essa camisa vermelha, eles botam fogo. Botam fogo. Eu estava vendo a notícia outro dia, num shopping center de Caracas, tinha lá uma mulher que estava lá passeando tranquilamente e acharam que era ela, que ela era apresentadora de uma emissora de televisão governista. Por um triz, ela não foi linchada e nem era ela, era só parecida. Então, e a coisa ali... Parecia chavista. Parecia chavista. É, aqui teve gente que apanhou porque parecia petista também. Então, é algo muito, muito tenso. Natália, que bom que você está aí. E, para terminar, Natália, você falou da juventude. Juventude, eu acho o seguinte, Natália. Lá, bom, já falei dos estudantes. Primeira coisa, não se iluda com esse papo de estudantes, porque a maioria dos estudantes está com o chavismo, a maioria dos estudantes na Venezuela, sabe quem é? São pessoas das classes populares que nunca tiveram acesso à educação superior, nunca tiveram acesso a muitas outras coisas e que estão sendo beneficiadas pelo processo de inclusão no sistema de ensino. A Venezuela é o país do mundo que, proporcionalmente, tem mais estudantes universitários. Nenhum lugar do mundo... É claro, na China vai ter mais, porque a China tem um bilhão. Agora, em termos proporcionais, em termos proporcionais, a Venezuela tem mais estudantes universitários do que o Brasil, por exemplo, do que os Estados Unidos, do que qualquer país da Europa. nas universidades bolivarianas que foram criadas em grande número nesse período do Chávez e do Maduro. Esses estudantes estão defendendo a Revolução Bolivariana. Tem os estudantes das universidades de elite, que grande parte deles acompanham a sua posição de classe, estão contra... Aliás, a Venezuela, que se fala tanto, são radicais, radicais, lá não tem cotas. Não fizeram cotas raciais. Por quê? Porque resolveram respeitar a autonomia universitária. Então não tem cotas. E chamam de ditadura. É muito doido. As coisas que o Jefferson falou... De novo, Jefferson. Enfim, as críticas que ele fez são todas críticas porque o governo venezuelano teria sido frouxo com a oposição, porque ele não pegou mais pesado. E chamam aí de ditadura. Então, Natália, sugestão. Você que está no movimento estudantil, a gente se conhece, vocês têm que tomar iniciativa. A UNE, correntes políticas, as principais correntes políticas que atuam na UNE são... Tem uma orientação política favorável à Revolução Bolivariana. Agora, tem que transformar essa orientação política da teoria na prática. Organizar eventos, organizar debates. Aposto que se convidarem o Ivan. Ivan, você vai se te convidarem? Nada melhor do que um venezuelano para falar da Venezuela. Fala a verdade. Fernanda também. Eu vou lá falar, mas quem é você? Quantas vezes você esteve na Venezuela? Quantos dias você ficou lá? E eu vou ter que dizer que... Muito pouco. Mas vocês são de lá. Enfim, convida, convida as pessoas. Faz evento. Se vocês puderem, manda alguém lá na Venezuela. Lá tem movimento de juventude que eu conheci. O pessoal faz toda essa linguagem da periferia, das grandes metrópoles brasileiras, do rap, do sarau de poesia, da dança, todo, enfim, grafite, grupo de grafite, etc. Tudo isso tem lá. Vocês precisam ter contato. De repente, vai lá, visita, faz um relato aqui, filma, convida alguém, traz aqui. Acho que aí tem a questão de tomar iniciativa. Bom, eu já passei meu tempo, e aí eu quero reforçar as palavras do Miro, das duas companheiras que estão aqui, a gente tem que ir para a prática. Para a prática nas redes sociais, as redes sociais são uma esfera importante de batalha, nos nossos locais de estudo, nos nossos locais de trabalho, quem participa de algum movimento, de alguma organização política, de alguma entidade, de um sindicato, levar essas questões, levar essa questão para o meio acadêmico, para a universidade. Então, o esforço que a gente está fazendo, Miro, essa convocação para o dia 31, vocês estão todos convidados, não precisa participar, não precisa ser representante de nenhum coletivo para estar presente, cada pessoa tem um papel a desempenhar, espalhar essa convocação para o dia 31, organizar esse movimento, porque a gente não vai estar defendendo só a Venezuela. A gente vai estar sendo solidário, mas a gente vai estar sendo solidário sobretudo e principalmente com nós mesmos, com o povo e com a democracia no Brasil. Obrigado, gente. Pessoal, é o seguinte, vamos encerrar aqui. Gostaria de, mais uma vez, agradecer muito a Fundação Perseu Abramo que transmitiu, vários sites que transmitiram, volto a citar a Carta Capital, acho que nós estouramos aí, muita gente passou pela página, depois a gente vai ter a totalização. Gostaria de agradecer muito, muito mesmo, Igor Fuscher, professor da Universidade Federal da ABC, Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz, Paola, da Alba Movimentos. Gostaria, fizeram um excelente debate, eu acho que nos ajuda muito a levar esse debate adiante. Beleza? E reforçar o convite, todo mundo, dia 31, 14 horas, aqui no Barão do Tararé. Bele? Fechou, acabou-se. Muito bem.